Fala galera, está no ar o Mais Um Gol, seu podcast esportivo mais insano no Brasil. Pra quem não me conhece ainda, eu sou Rafael Thiago, seja muito bem-vindo. Comigo, o cara dos cachos mais lindos dessa Bahia. O cara é charmoso, é engraçado, o verdadeiro pedaço de mau caminho. Chega aí meu parceiro Piscitmota. É, Thiago, eu já levei muita crente para o mau caminho, adoro a evangélica. Ela entrar na minha Bíblia, eu desvio na hora. Então prazer em dar uma desviada nos outros. Você já foi desviado, Thiago? É natural, pô. Estou fora disso aí. De dar uma desviadinha? Não, não. É bom, Thiago, vicia. Vicia? É, se aviciar que é toda hora. Está viciadinho? Ah, Thiago. Quando eu soube o que ele vinha, Thiago, eu disse, de hoje em diante as canelas não é mais a mesma. Eu vou dizer, viu? O homem pediu pra nascer e pediu força. E eu disse, antes não sou do que mal acompanhado, viu, Thiago? Porra! Adivinha o que ele trouxe, Thiago? Eu sei que eu trouxe caneleira, capacete, meu irmão. A espada de giraia. Estou protegido aqui, irmão. Porque o homem é brabo. Pense num zagueiro, casca grossa, que esse futebol brasileiro produziu pra gente, irmão. É verdade, ele não aguenta ver uma madeira que laça a canela. Nosso convidado, inclusive, é aniversário antes da semana. Fez aniversário na terça-feira. Fiquei sabendo aí que está derrubando o meio mundo da Bahia aí, meu irmão. Passando terror em tudo quanto é lugar. Onde passa, deixa um rastro. De cachaça. De cachaça. É bom cachaça, porque... A dona Júnior bota pra alinhar. Avisar lá. Você já vê esse estúdio cheio assim que tem que estar hoje? Não, Thiago. Tá parecendo caruru. Até a mesma, olha tudo de doce, Thiago. Doce só? É, tem cachaça não, Thiago. Isso é chá de cidreira. Tem um danoninho aqui? Tem danoninho também aí. Você sabe o que o passarinho falou pra passarinha? Porra, não tenho ideia. Quer danoninho? A bichinha, Thiago. A bichinha chegou na padaria. A bichinha chegou na padaria se bolindo. Assim, tchau, lá. Aí fez... Seu Zé! Seu Zé! Aí seu Zé de cabeça baixa, assim, contando a porra das notas pra pagar o boleto da padaria. Aí eu levanto, ele fez o que é. Ele fez... Tem pão de ontem? Mas seu Zé disse... Tem sim, por quê? Ele fez... Bem feito, quem mandou fazer demais? Vamos deixar... Vamos chamar o homem, vamos chamar o homem. O homem, meu irmão, foi ídolo do Flamengo. Isso daí, meu irmão, já diz muita coisa. É, do Flamengo tem moral pra comprar fiel até no Firaguato. Qualquer lugar, onde chega aí, meu irmão, tem crédito ilimitado. É verdade. Aí jogou, meu irmão, seleção brasileira. Teve com astros como o Ronaldo. Ave Maria. Teve não, pai. O Ronaldo tá devendo a ele. Até hoje, né? Até hoje. Naquele regue lá, não? Tá, naquele regue. Hoje derruba, Tiago. Sem mais conversa, tem muita enrolação. Hoje é aí pior que entra nele e a verdade sai, Tiago. É fácil assim. Seja bem-vindo, Júlio Baiano. Vamos lá, Guilherme. Rapaz, esse PCT, quando eu soube que vinha pro podcast que o PCT ia participar, eu falei nada, pode marcar aí, Ronaldo, nosso parceiro aí. Pra mim, é uma honra estar aqui. Sou fã desse cara, hein? Fanzaço, sério mesmo. Quando eu vi o PCT pela primeira vez lá na Chácara do Ronaldo, lá em Ferreira de Santana, quando eu olhei assim, eu falei, caraca, é o PCT. Fiquei assim, meio envergonhado pra falar com o cara, né? Mas, aos poucos, fui chegando. Seja bem-vindo, Júlio. A taxa se aproxima, as pessoas. É incrível, né? Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, obrigado. Com a gente aqui também, né? Ronaldinho. Ronald. Amigo de infância não, que ele falou que não é tão velho quanto o Júlio, né? Porque amigo de infância é troca, vou. Avisar lá. Amigo de longa data, de Júnior, empresário. É esse, é esse. Gosta de jogar bola e de um goró. Total, ele tem tudo que a gente precisa pro nosso podcast. Ah, foi mais... Porque o Ronaldo é inspiração, assim. O cara que é família demais, o cara que recebe a gente, tem um campo de futebol e reúne os amigos em prazer do futebol e tomar uma. É como eu falo, né? Futebol, cachaça aproxima muita gente. E foi no futebol que eu conheci essa fera aí, viu? Me reclamou pra caramba. Mas não foi da cachaça, não, hein? Me reclamou, me reclamou em campo, pessoal. É. Eu olhei pra ele assim e falei, porra... Você tava jogando de que posição? Meia. Meia boca. Meia boca? Melhor de todos. E Júnior tava de goleiro? Agora é centroavante. É. Aí foi promovido, hein, miserável. A vida toda correndo atrás dos outros. Dá mais não. Chega, né? Chega. Chega. E ele me reclamando, Piscite, achando que eu era um rival do... Um de Jalminha. Falei, porra, eu sou o Ronaldo, porra. Tá dizendo que... Ronaldo olhos claros. Assim, Ronaldo, se aqueles olhos já derruba imagina com esses olhos. Esquece isso aí, viu, Baiano? Eu vou até beber uma, viu, Piscite? Por favor. Vamos começar o dia. Você que tá em casa, estamos ao vivo, estamos ao vivo com o Júnior Baiano, meu amigo. Compartilha com a galera, comenta, deixa o like. E o principal, pode deixar sua pergunta que o Júnior Baiano falou aqui que vai responder tudo. Hoje é sem filtro, hoje é sem blá, 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 hoje é sem nada. Perguntou ou me responde. Então, simbora, viu? Qual é o pra cá? Qual é o pra cá? É. Ó, como ele é... A fama dele era o quê? Zagueiro brabo, casca grossa, né? Tem muita história pra contar, a gente vai explorar muita coisa disso hoje, Júnior. Mas, de cara, eu quero fazer uma pergunta assim, porque é o seguinte. Muita gente tem essa imagem do Júnior Baiano... Mal. Mal, né? Tinha até música do Flamengo. O Baiano é mal, pega um, pega geral. Pega um, pega geral, né? Então, tipo, você acabou criando essa fama do zagueiro casca grossa, do zagueiro malvado, vamos dizer assim, né? Só que também, do outro lado, sempre teve o Júnior Baiano, um zagueiro extremamente técnico. Um cara que sabia jogar com a bola, sabia o que fazer com a bola, né? Não era aquele zagueiro pé duro que só dava porrada. Era um cara que tinha consciência do que tava fazendo, tinha qualidade pra sair jogando. Gostava de fazer uns gozinhos de cabeça, inclusive, né? Mas, você acha que essa fama do Júnior Baiano mal acabou, de alguma forma, prejudicando o lado do Júnior Baiano zagueirão categoria? É, as pessoas levam mais pra esse lado, né? Porque, quando eu comecei a jogar no Flamengo, eu sempre fui um cara muito técnico. Só que, no Flamengo, tinha muitos jogadores técnicos também. Muitos zagueiros técnicos. Então, eu tive que mudar o meu estilo, mudar o meu jeito, pra eu poder aparecer um pouco mais. E foi dessa forma. Tomei um esporro do chefe de torcida, que hoje é meu amigão, Bocão, que era chefe da torcida Raça Rubro Negra. Pô, negão desse tamanho, mole pra caraca. Pô, mete a porrada. Eu falei, caraca, eu não faço nada. A imprensa já pega no meu pé. Ele, mete a porrada que a gente come barulho. Eu falei, calma. Mete a porrada. Eu falei, beleza, tá tranquilo. Aí, eu mudei um pouco o meu estilo. Mais viril, mais sério e tal. Mas, eu acho que isso também, pra mim, foi bom pra caramba. Eu consegui ser titulado Flamengo, depois saí e fui pra outros clubes. Mas, a minha fase, o início no Flamengo, eu era... Perverso. Não, perverso. Eu era casca grossa. Eu não gostava de perder. Perverso é manhinha. Me batia e botava de cartilho. Eu não gostava de perder. Se alguém mexesse com algum colega meu, eu ia comprar o barulho. Então, eu acho que... Por isso que essa fama do baiano mau pegou. Porque eu ia comprar muito barulho da galera. Mas, então, foi uma adaptação pra um bem maior, né? Claro. Uma adaptação que fez também alçar a sua carreira como atleta profissional. Exato. Tanto que eu comecei a jogar no Flamengo, eu tinha 18 anos. Entrar aos poucos, né? Com o Tele Santana, meu segundo pai. Um cara que me ajudou muito. Um cara que sempre eu lembro, até hoje, de muitas coisas que eu vou fazer e tal. Eu lembro do Tele Santana. O Tele depois me leva pro São Paulo. Que no São Paulo aí eu já fico mais tranquilo. O time do São Paulo já com outro estilo. Então, ali eu comecei a jogar. Votei ao estilo... Quando eu comecei a carreira, né? Mais técnico. Só saía pro jogo. Habilidoso. É, sem arrumar confusão. Virou Júnior Baiano. Paz e amor, não. Júnior Baiano. Tem tanto, né? É, cara. Só não podia pisar no meu carro, que aí o bicho pegava. O Zé Roberto até contou em um outro podcast, né? Que você descia lá com as travas gigantonas lá na chuteira. Batia a chuteira nas traves pra assustar os atacantes. Pô, porra, tô na área, hein? A galera já pipocava. Quando eu escanteio pro time adversário, eu encostava na trave. Pã, 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 batia com a chuteira. Fazia aquele barulho altão, aquelas travas de alumínio, brilhava pra caraca. Aí os atacantes olhavam e falavam assim, caraca, sai que o negão hoje tá pra mim. Virado na desgraça. Você ia, Ronaldo, essas travas aí? Um merda. Joga do lado dele. Joga do lado dele. Ali era só pra botar medo na galera. Teve caso de algum atacante chegar pra você, alguém que já tivesse jogado com você, que já conhecia você e tal, e falar, porra, Júlio, pega leve aí, né, irmão? Porra, hoje, tá invocado hoje comigo não, né? Segura a onda. Não, cara, eu, tipo assim, eu era... Eu, quando eu jogava, eu era muito sério. Eu entrava, porra, se minha mãe entrasse dentro de campo e fosse arrumar qualquer parada, ela ia tomar a porradinha dela também. Não tinha jeito. Eu entrava em campo e já entrava determinado. Tinha que ganhar. E até porque a gente não ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje, né? E tinha premiação. Então, a gente jogava muito pensando no bicho, né? Mas eu era... Eu era muito viril, muito sério, cara. Você vê como é que as coisas mudaram, né? Mudaram, né? Ele entra lá hoje em campo, lá no meu sítio, lá, e a cerveja tá gelada. Assim agora, né? Mas eu soube que ele tem uma forma que ele terminava o jogo. Ah, é, porra. Eu comecei a tomar cerveja cedo, né? Com 13, 14 anos, eu comecei a tomar uma cervejinha. Bebê, você é baiano, quem toma tem que pagar tudo. A gente, como baiano, tem que dar essa corrigida aí. Hoje em dia, tomar, é lá ele, duas vezes. É, tem que ser um a ele. Eu comecei, lá ele. Agora? Volta pra casa, menininho. Eu comecei a beber cedo e quando eu jogava, cara, eu ficava numa adrenalina tão grande depois do jogo, que eu me acalmava. Eu tinha que tomar umas duas cervejas, três cervejas, tal. E muitas vezes os treinadores não gostavam, né? Não deixavam. Pra dar uma relaxadinha mesmo, né? É, pra dar uma relaxada, pra dar uma baixada ali na adrenalina. Os treinadores não gostavam, alguns não gostavam. Eu ia pro meu quarto aí, pedia aquela cerveja escondida, duas, três cervejinhas e voltava tudo normal e eu ia dormir. Mas eu sempre tinha que tomar uma cerveja depois do jogo, porque eu, quando eu jogava, eu era muito intenso em campo, tá entendendo? Eu comprava o barulho dos amigos, eu tava ali, pô, e eu não gostava de perder. Eu saía chateado quando eu perdi algum jogo. E ia dormir tarde, eu não conseguia dormir, ficava pensando no jogo, pensando no que eu fiz, nos erros, nos acertos e tal. Então, sempre eu tomei a minha cervejinha depois do jogo. Tá bom. Olha o segredo aí, Cid. Você que fica me ligando, três da manhã, ô, véi, tô conseguindo dormir não, tomar cerveja, porra. De novo? Às vezes não faz efeito, Tiago. Uma cachaça. Não tá fazendo efeito, senhor Ronaldo, eu tô achando que a Raneke tá com água. Essas cachaças hoje em dia não é igual antigamente, não. Eu já tô na empioca, 150, que eu já tomei, de 100 até 150, eu tomei até um 29 outro dia. Ah, 29? Ali é a barrilha, 29. Às 29 você vai dormir, a cabeça do dedão do pé fica piscando de inchado. Júnior, já teve assim, Ronaldo? Eu queria sempre ter aquele jogo que você disse, ele tá desgastando, vem aquele cara chato. Você diz assim, porra, vou jogar bola e lidar com esse cidadão de novo. Tinha, o Edmundo era um cara que, Edmundo, meu parceiro hoje, amigão, mas quando eu jogava no início da carreira, eu jogava no Flamengo e ele no Vasco, aí era, 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 era foda. Pode falar essas porra aqui, né? Pode, pode, pode. Mas todo mundo, todo mundo tem alguma coisa com esse Edmundo. Edmundo, o que você fez com o pessoal? Era foda, porque o Edmundo, além de ser muito bom jogador, craque, ele metia porrada na galera, já tomei tapa, pescoção dele, cotovelada, soco na cabeça, porra, tudo, mas também eu dei, né? É, eu dei a porrada, né? Porque você apanha na rua, quando chegar em casa, apanha de novo. É, em casa, eu aprendi isso em casa, meu pai falava isso comigo, meu velho que faleceu há pouco tempo, tem 45 dias que meu velho faleceu e foi jogador de futebol. Tá na origem, né? É, jogou no Fluminense, foi bicampeão baiano. Seu pai, velho? É, foi jogador. Foi bicampeão baiano? Bicampeão baiano. Pô, se você também não fosse um zagueiro bom, era sacanagem. Pô, velho, como é o nome do seu pai, João? Mundinho. Mundinho, esse programa hoje é pra você, viu? Vou dedicar esse programa pra você, porque além de ter um filho maravilhoso, você iniciou a história do futebol na família e nós temos muito orgulho disso. Isso mesmo, e a família, meu irmão Jorginho jogou no Bahia, tal, muito, tempo. A galera mais antiga lembra muito do meu irmão, fazia gol pra caraca também, muito bom zagueiro também, não é? E Alex, né? Alex é aquele que faz você passar raiva lá no Baba, né? É. É o único irmão ruim que você tem de futebol, Alex. E fala daquele cara que você também... Nasceu muito de bola, foi? Fala daquele companheiro seu de ataque lá do sítio, lá que você tem jogado com ele, o BG, tem feito de passar raiva lá. O nosso deputado. É melhor você ser deputado mesmo. Crack. Quem como jogador de futebol. O nosso deputado é crack, mano. O nome dele é... Binho Galinha. Eu sei, eu vi o Dingo, Binho Galinha. Eu vou voltar. É Binho Galinha. É Binho Galinha. O nome do cidadão é Binho Galinha e foi eleito. Olha, feira dá e deixa e dá mão dos créditos. Não é de feira não, é de milagres. E lá, mas tá lá, tá lá, colado. Mas o sangue dele é de feira. Que música que ficou na cabeça, né? Ele vai voltar. Binho Galinha, ela vai voltar. Eu só ouvi uma vez no engarrafamento. E pegou já? Rapaz, Thiago, foi a primeira carreata que eu vi. Eu vi caçamba, caminhão, bugre, jegue e cachaceiro pulando no fundo das caminhonetes. Eu falei, esse aí tá eleito, esse aí ninguém derruba. Acabou, já foi. O assessor dele tá aí, viu, Thiago? O Thiago tá no estúdio. O Thiago tá no estúdio. Tá no estúdio, tá no estúdio. Eu vou falar, ô, Júnior, você falou, você teve as tretas lá com a de Mundo, um jogador que você antecitou como um dos que você mais tretou ali. Mas teve aquele episódio que você acabou dando um soco nele e tudo também, né? Ele ficou com a marquinha bonitinha lá na... Não, mas é que tá, chama, o trocado não dói, né? Rapaz, é essa. O dele ficou marcado. Ele me deu um surdão, eu dei logo um socão. Mostra a mão aí, mostra a mão aí, faz assim, olha o tamanho da mão do menino, mostra aí, mostra aí. Isso não foi um soco, é a batida de carreta. Baiana, acostumado com micareta, carnaval, na pipoca, irmão, não dá pra gente perder, não. E como é que vocês ali resolveram isso aí depois? Não, depois, logo em seguida, por incrível que pareça, eu comprava carro na mão de um amigo, que era amigo em comum dele também. O Paulinho tinha uma loja de carro e eu comprava carro na mão desse cara. E esse cara fez a aproximação e a gente conversou e tal. A gente era muito jovem, né, cara? Aquela parada da torcida inflamava quando gritava meu nome, gritava o nome dele. A gente ia tudo ou nada. E hoje a gente é... Eu e o Raimundo, chamo ele até de Raimundo. A gente, quando se encontra, é uma amizade muito boa. O que fica dentro de campo, morre dentro de campo, irmão. Só o cara que leva alguma coisa pro coração, mas eu nunca... Por que as pessoas não fizeram isso com o Preto, então? Preto, casa grande... Vou falar uma parada pra você. Preto foi o único cara que conseguiu me tirar de um jogo. Eu jogava no São Paulo, Preto no Vasco, recebia uma bola no meio campo e tal. No São Paulo eu saia muito pro jogo. E o Preto veio, malandro, me deu uma porrada no tornozelo. Eu não conseguia ficar em pé. Quando eu botava o pé no chão, o tornozelo doía, cara. Saía do jogo. Mas eu fiquei com a raiva do Preto. Falei, vou pegar e ser miserável. Por incrível que pareça, hoje o Preto é um dos grandes amigos que eu tenho. Ele citou o nome aqui. Mas com o Edmundo, a treta dele não parou, não. O Edmundo levou pro coração. Ele botou aqui que o Edmundo tinha saído de lá do Rio e tinha vindo jogar no Vitória na época. O Vitória não... Se bem que o Vitória agora de 2023 deve ser bem parecido com o Vitória daquela época que ele veio pra cá. Ele falou que na época o Vitória não estava muito bem, não. Ainda estava tentando crescer como um time e tal. E aí ele falou que o Edmundo chegou pra ele e falou Porra, cara, você sai do Rio pra vir comer rato aqui na Bahia? Ainda quer bater em mim, porra? E aí o Preto reagiu... Com muito carinho. Mas o Edmundo falava essas besteiras. É o que eu falei, chumbo trocado não dói. Se você fala merda, vai receber merda, irmão. Não tem outra forma. Eu, quando alguém falava merda comigo, eu era bravo mesmo. Ainda mais na época do futebol, só quando... Só se juiz ou bandeirinha visse alguma coisa. Então, eu tive sorte de pegar essa época. Sem o VAR, né? Sem o VAR. Sem o VAR se lascar, que aquela porra... Sem o VAR, que muitos craques, muitos jogadores bons em muitos clubes. Os principais clubes do Brasil tinham, no mínimo, cinco craques. Então, eu tive sorte de pegar esse futebol. Um futebol mais duro. Mas um futebol também que tinha muitos craques. Hoje, você vê o time do Bahia e o time do Vitória. Não é criticando, mas... Pelo amor de Deus. Eu acho que, na minha época, o time amador que eu jogava era melhor que esses clubes. Pome. Distraído. Receba. Desavisado. Mas aí, até... Perguntar uma coisa. Porque você é de Feira de Santana. Sou de Feira. Continua vindo sempre em Feira de Santana. Sempre, sempre. Sempre tá aqui pela Bahia. Eu tenho residência em Laura de Freitas e tal. É isso. Sempre eu tô aqui na área com os amigos. E o que foi que faltou pra você jogar aqui? Bahia e Vitória. Nunca teve interesse dos times daqui? Ou você que nunca teve interesse em realmente atuar por aqui na época? Não, porque nunca teve interesse. E até também porque... Quando eu começo a jogar no Flamengo... Aí, eu começo a... Eu fico muito no eixo Rio-São Paulo, né? Joguei na Alemanha, mas voltei e voltei pro Flamengo. E a questão do salarial também, na época, né? Você joga no... Voltou o amor, né? Sem amor, não me apaixono. Você joga no Flamengo. Eu joguei no Vaxo, joguei no São Paulo, Palmeiras. Eu acho que a condição financeira também dos clubes daqui não era igual a... Nem ali no finzinho de carreira ali e tal. Uma proposta... Não, tem. Você errar pro lá de cá? Teve uma vez que eu fiquei fazendo tratamento no Vitória. O Joel Santana era treinador. Eu parei. Fiquei puto. Assim, parei. Eu tinha 32 anos. Tava no Internacional de Porto Alegre. Aí, parei. Fiquei dois anos parado. Não queria mais jogar futebol. Aí, meu filho era pequeno nessa época, o Patrick. E ele começou a pedir pra eu voltar pra jogar, voltar a jogar, voltar a jogar. E eu... Nessa época, eu tava aqui em Salvador. Lá em Vila, né? E comecei a fazer tratamento no Vitória e tal. Quase que rola pra eu ficar no Vitória. Só que eu fui pra São Paulo, fiz a cirurgia. Fiz o tratamento em São Paulo, finalizei no Rio. E tô de bobeira, assim, na churrascaria que tinha lá no Rio, o Porcão. Enquanto a galera do Flamengo, aí... Aí rolou o papo, aí eu voltei pro Flamengo. Mas quase que eu jogo no Vitória. Você acompanha o futebol daqui? Você falou um pouco da situação de Bahia e Vitória. Mas você acompanha de perto? Tem preferência por algum dos dois? Torce por algum? Não, eu por ficar esse tempo fazendo tratamento, eu tenho um carinho. Eu tenho um carinho pelo Vitória. Agradecimento por ter ficado lá fazendo tratamento. Mas eu torço pelos times da Bahia, cara. Eu acho que Salvador, a Bahia, merecia estrutura. Hoje os clubes têm. O Vitória... Conheci o Vitória há pouco tempo. Rodei lá com o presidente. Eu fui conversar com ele, ele me mostrou a estrutura toda do Vitória. É uma coisa impressionante. O Fabio Mota? É. Uma coisa impressionante o Vitória, cara. O que o Vitória tem de terreno, das coisas... Uma coisa impressionante. Mas assim, eu torço pra que a Bahia, os times da Bahia, possam estar no nível melhor. Porque o Bahia tem uma torcida do caraca. Eu que joguei muitas vezes contra o Bahia. A torcida do Bahia é apaixonante, cara. Que tosse que enche o estádio. Eu, às vezes, quando tava aqui, um amigo, eu tava tomando cerveja em algum lugar. Os caras... Peraí, peraí, que eu vou aqui e volto. O cara ia ver o jogo, depois eu votava. Falei, que loucura é essa, mano? É, pô. Os dois clubes, pô. É. São as torcidas mais fiéis. Exato. O Vitória, na nossa situação... Nessa série que ele tava agora, tem jogos que ele botou 30 mil pessoas, né, Tiago? Vitória? É. É. Média de 20 e poucos mil, né? Bala Morradão, um pouco menor. Mas os convidados e os parentes e os parentes dos convidados... Sempre rola, parceiro. Mas, não, eu falo assim que... Eu acho que os dois clubes, eles deixam a desejar... Eles traem o amor que o torcedor tem. Eu tenho essa sensação. Você não tem nem o Ronaldo? Eu tenho. Com certeza. Porque a galera sai do interior, man. A galera viaja de ônibus, man. Vem caravana, aí é certo. É isso mesmo. É como o Baiano falou. A Bahia, infelizmente, pra futebol, tá muito atrasada. E não é só a gente esperar do Bahia e do Vitória. Porra, Feira de Santana, uma cidade grande como aquela, um estádio daquele. Porra, não tô falando nem essa segunda divisão. Exato. Não é? As outras equipes da Bahia, era pra estar pelo menos numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Nós não temos nenhuma equipe. Mas uma coisa diferente também, né? Você que jogou também no Palmeiras e tal, jogou pro São Paulo. A gente vê aqui, por exemplo, muito se fala, ah, o Campeonato Paulista é o campeonato estadual mais forte, né? É o melhor. É o melhor e tal. Mas aí você pega também, por exemplo, o Ituano agora, que eliminou ontem, inclusive, o Ceará. Tirou o Corinthians também do Campeonato Paulista. Tirou o Ceará da Copa do Brasil. E não só o Ituano. Você pega alguns times do interior, principalmente times de cidade industrial, em São Paulo. Essas empresas investem. Aqui a gente tem o polo petroquímico de Camaçari, que a gente não tem mais praticamente um time de Camaçari, né? Não existe não só incentivo. Existe, existe, Tiago. O Camaçariense e o Camaçari. E o Camaçari de feira, minha seleção. Camaçari de feira? É, minha seleção. Bodoga matador, fugitivo lá de Caruaru. É o goleiro. Não vaza uma... O que? Meu goleiro nunca tomou um gol. Goleiro bom, hein? Procurado internacionalmente por matar os outros de longe. Era snipe. Goleiro sniper? Sniper. Ninguém nem chuta, Tiago. A bola vem e ele fica deixado com o capim na boca. E a pistola assim do lado da trave. Ninguém nem chuta. O cara faz gol ao contrário. Ele é pro caro, ele metador lá. O cara, deixa comigo. Agora, você mesmo que tá... Volta e meia, você tá na ESPN também. A gente já viu lá. Acho bem bacana as suas participações lá. SBT. SBT tá sempre comentando também, esporte e tal. Futebol em si. Como é pra galera do Sudeste, Rio, São Paulo, que tá vendo essa situação, por exemplo, do Bahia agora, que virou City, e o Bahia literalmente não consegue ganhar de ninguém? Então, o que acontece quando esses clubes se transformam em empresa é... Primeiramente, você tem que deixar alguém ainda no clube que tenha um pouco de poder. Porque senão vai acontecer o que tá acontecendo. Os jogadores que o City comprou, que mandou pra um monte de lugar, um monte de país, esses jogadores não foram bem lá e tão vindo pra cá. O grande erro é esse. O Bahia tem que exigir que contrate fulano, beltrano, jogadores que venham pra resolver. Não é vir pra cá pra ver se vai dar certo, pra ver como a mercadoria. Eu vou comprar aqui por 10, daqui a pouco vender por 15. A estrutura do Bahia, pelo que o Bahia tem os torcedores, não é pra vir pra cá pra fazer teste. Tem que vir já pra resolver. E vai continuar assim. Se o Bahia hoje jogar com esse time que tá aí, com certeza cai pra segunda divisão. Com certeza. Mas tem que melhorar muito. Tem que trazer jogadores de nome, jogadores que jogaram em times grandes, pra vir aqui resolver o problema. Não é pra ver se vai dar certo. O Bahia tava, tá até então, se fala que tá negociando com o Marinho, né? Um cara que inclusive fez sucesso aqui no Vitória, fez sucesso no Ceará. Tô certo. Santos. Foi o rei da América, da Libertadores lá, jogando pelo Santos. Tá no Flamengo agora. Não é titular, mas o Flamengo tem um elenco absurdo, né? E aí fala-se da vinda dele pra cá. Só que recentemente, não. Há algum tempo atrás, não muito distante, ele falou que se tem um time que ele não jogaria, seria o Bahia. Porque ele criou uma identificação muito grande com o Vitória. Inclusive, ele passa as férias aqui pela Bahia e sempre vai visitar o Vitória, vai visitar o elenco, o presidente e tal. E o Bahia continua insistindo em trazer ele. Você, como jogador, falasse, porra, nunca jogaria em tal time lá. No Fluminense, sei lá. Então não pode falar no Corinthians, senão vai ficar complicado. Eu nunca tive esse problema, assim, de falar que eu nunca jogaria em algum clube. Eu, quando comecei no Flamengo, o grande rival era o Vasco. E depois saiu do Palmeiras e eu vou pro Vasco. Eu tive mais rejeição da torcida comigo do que eu com o clube. Jogar muito tempo no Flamengo, né? Muitos anos. Mas joguei e fui campeão. Fiz o meu trabalho e fui campeão. Eu acho que você falar que nunca vai fazer isso ou aquilo é errado. Mas se eu fosse o Marinho, eu não viria pro Bahia também. Bahia, do jeito que tá, eu não viria. Mas o Marinho não sabe nem por onde ir. Acho que o pobre de Marinho é o seguinte, eu vou pra onde? Mas o Marinho tem mercado. Mas o Marinho tá no Flamengo, pô. O Marinho tem mercado. Queiro ou não queiro, o Marinho sempre entra nos jogos. Às vezes entra nos jogos. Então, Marinho, que diabo tu vem fazer no Bahia, rapaz? É falta de GPS? Pelo time que o Bahia tem, eu acho que pro Marinho é uma furada. Ué, o jogador, claro. Mas o jogador ali, independente da questão lá dele ter falado de não jogar no Bahia e tal. Mas o cara, claro que o salário pesa muito. Mas o momento, como você tá falando, também pesa tanto quanto o salário. Fala, porra, o Bahia agora é do Grupo City e tal, vai pagar em dia. O salário é maior do que tava pagando. Tá pagando igual o Sudeste, igual o Sul do país. Mas quando você fala lá, porra, o Bahia é eliminado na Copa do Nordeste como o último colocado. Perde o primeiro jogo do Baiano com um time sem divisão, com a Itabuna, com todo o respeito à Itabuna. Mas é um time que não tem divisão, não vai jogar nem a Série D do Campeonato Brasileiro nesse ano. Então, o cara que tá ali de fora, negociando, vê uma situação dessa. Isso pesa tanto quanto o salário na hora de dizer. Pesa, sim. De você ir pro Bahia hoje, estrutura, tudo bem. Uma coisa também que eu não entendi foi o Bahia sair de Salvador pra ir lá pra... Dias Dávila. O Dias Dávila, longe pra caraca. Não é? Ah, tudo bem que tem estrutura, tá, porra, mas... Bahia é de Salvador, pô. Vai lá pra outra cidade, treina lá na... Sei lá, no Dias Dávila. Não é nada contra Dias Dávila, mas... Bahia é de Salvador. Né? O cara pensa nisso. O time tá mal. Com certeza o Marinho vê os jogos daqui, ser baiano. Vai falar, pô, vou pegar essa furada. O Bahia tem que melhorar bastante, cara. Eu sou Flamengo e tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras. Né? Mas eu... Eu torço pelos times da Bahia. Os times da Bahia que possam voltar a ser aqueles times de antigamente. O Bahia é grande. Brasileiro. Jogava de igual pra igual em qualquer lugar. Vitória também, né? Foi vice-campeão brasileiro. Mas tem que fazer contratações certas. Não pode fazer teste no campeonato baiano. Pra depois, no brasileiro, contratar outros jogadores. Contrata logo o time. Monta um elenco bom. Pra que o ano seja bom. Eu acho isso. Até por uma reestruturação, né? Que o Bahia praticamente tá começando do zero, né? O Bahia começa o ano liberando 16 jogadores. Ao longo desse primeiro trimestre, libera mais alguns. Na casa dos 20 jogadores e contrata a mesma quantidade, né? E todo mundo jovem, como você falou. Isso também... E aí, como eu falei, a empresa vai botar o produto deles pra ver se dá certo. E o Bahia não é pra fazer teste, cara. A torcida que o Bahia tem, né? Eu que joguei muitas vezes contra o Bahia. Chegava aqui, aquela fonte nova lotada, gritando, o som rolando. A torcida não parava, gritava, incentivava. Então, o Bahia não é clube pra vir jogador pra ver se dá certo. Eu tenho que trazer jogador pra resolver já... Não pode ter amadorismo, né? Eu nem falo isso porque é do Grupo City, mas... Você fica trazendo jogadores que o City comprou de tudo que é lugar. Que não deu certo nos clubes que estavam pra colocar no Bahia, aí é... Olha, eu fui desrespeitoso quando eu chamei de refugio. Eu chamei de refugio. Aqui eu disse, não, tá rolando um refugio aí dos gringos com o Bahia. Porque, é, eu acho que... E na minha opinião, eu acho que tem que dar uma trocada em tudo, sacou ali. Tem que mexer geral no clube, assim. Já teve algo assim que você já trocou, pra sentir? Ah, desde o Guri, Ronaldo. Eu... Quando eu era pequeno, amanhã eu levava o rei pro aniversário, Ronaldo. O Júnior dizia... Ô, Cê! Se chegar com fome, pedindo comida, eu vou lhe dar uma surra, tá ouvindo? Eu disse, por que isso? A gente sabe que Marione é macumbeira. Não quero ver você comendo as coisas que Marione faz. Então, quando eu oferecer, olha pra mim, que eu digo se come ou não. Aí a Marione, na hora, meteu logo uma bandeja de coxinha. Eu fiquei zarulho, com dó de coxinha. Olhei pra mãe, amanhã fez. Quero, filho. Quero não. Amanhã beliscando aqui do lado. Quero não. Daqui a pouco veio o quê? Uns cachorros quentes cortados assim. Eu disse... Manhã, eu posso? Manhã... Pode comer o cachorro quente. Daqui a pouco veio um suco. Fui pegar o suco amanhã. Aí eu disse... Não quero, não. Aí daqui a pouco veio pra cá uns doces. Que era... Que era novidade, Tiago. Que era morango coberto por chocolate. Nós da Rosa e Tabaréu. Aquilo é uma novidade pra gente. Eu disse... Eu quero, amanhã. Não pode, não. Eu disse... Eu quero, amanhã. Ele não gosta de doce. Eu disse... Não gosto. Não gosto de doce. E até troquei o cucá de um doce. Não gosto de doce. Não gosto. Tu gosta de doce, Júlio? Você gosta de doce? Não gosto. Não gosto. Eu trago a cucá de um doce. Mas você ainda come doce? Só a Jújuba. Só a Jújuba. O coloridinho dele ali não falta, não. É, eu vou fazer uma pergunta aqui do papel. Que eu gostei desse papel, assim. Você atuou com dois craques, né? Que é... Na sua carreira, assim. Que eu acho muito bacana, assim. Mas também levou a forma de bater muito, assim. Aí tá tudo escrito ali no papel. Aqui tem vá, viu? Aqui tem vá. Aqui tem vá. Eu até perdi. Desse centroavante, qual foi o mais incrível que você acha, assim? O Ronaldo ou o Romário? Cara, são dois atletas super atletas. Mas o Romário, na época dele, o Romário foi fera demais, irmão. Malícia, né? Você ia falar outro nome. Tem um gingado. Foda, foda. Eu ia falar. Fale foda. Não, não. Quem conhece ele sabe o que ele ia falar. Eu ia falar que o Romário foi pica. Foda, pô. O Romário foi... Eu vi cada jogo do Romário. Eu que tive a felicidade de jogar com o Romário no Flamengo, na Seleção e no Vasco. O Romário era foda. E o Ronaldo já foi em outra época. O Ronaldo mais novo. O Ronaldo com uma força muito grande, que arrastava todo mundo. Esses dois foram fera. Mas eu acho que o Romário foi pica de cachorro grande. Baixinho, bota pra ganhar. Cite, pergunta hoje como é que ia jogar com o Ronaldo do lado dele. Tu jogou com o Ronaldo, velho? Diga aí, como é que ia jogar com o Ronaldo? Entendi agora, cidadão. Entendi agora. Ô, Ronaldo. É, Zacaneano. Ronaldo, velho. Como é? Tem Júnior Baiano com o parceiro de ataque, pô. Não, eu sou meia, sou meia boca. O parceiro de ataque dele é BG. Bom pra caraca. Bom. Bom pra caraca. Ele me reclama pra caraca ainda. Bom pra caraca. Só vou lembrar que é deputado, mas se fosse... Funcionário público, tá raleado. Agora, essa escolha de full Romário, você achar que Romário foi um patamar um pouco acima de Ronaldo, não tem a ver com o Ronaldo ter encerrado no Corinthians, né? Não, não. O Ronaldo é... Eu falo pouco com o Ronaldo, mas quando eu encontro com o Ronaldo, a amizade é muito grande. O Ronaldo é um cara muito gente boa. Porra, quem conhece o Ronaldo simples pra caraca, sem besteira? É claro que o nível dele... Ele anda em qualquer lugar do mundo. Quando a galera vê, arruma... Toma gelo? Que cria... Não, toma não. Eu que bebo. Sou eu. E quando vê o Ronaldo, multidão vai atrás dele. Mas é um cara... Eu acho que o Ronaldo, na época dele, foi fera. Mas o Romário também, na época dele, foi... Foi absurdo. O que o Romário fez no Barcelona também... Muito. É, se você pegar os gols do Romário, tá coisa de louco. Se fosse fechar um trio de ataque aí... Romário, Ronaldo, quem seria o terceiro? Que você jogou. Que eu joguei? Não pode ser BG. E hoje o Miller, cara... É, porra... O Miller jogava muito. O Miller é muito inteligente. Me deu trabalho quando eu jogava no Flamengo. Quase que eu queria matar o Miller. Bater no Miller, mas não dava nem tempo, irmão. O Miller era muito inteligente. O que foi que o Miller fez que você deu vontade de meter a desgraça nele? Não, a gente jogando uma libertadora e tal. Ele falou umas paradinhas pra mim. Eu fiquei puto. Mas aí depois fui jogar com ele e hoje é... Passa. Hoje é meu parceiro. Que paradinha é essa? Vocês falam... Falam as paradinhas como se... Porque paradinha pra mim é... Falam as pequenininhas, uma porrinha. Passa aí, porrinha, sua sacaninha. Sacaninha, pequenininha. Passa, sua sacaninha. Não, mas o Miller jogou demais, cara. Demais. Mas eu sonhei uma vez que Paulo Nunes tava em sua casa tomando cerveja. Eu vou contar uma história do Paulo Nunes. Tem ideia. É, a gente jogou junto na base do Flamengo, né? A gente subiu junto. Campeão brasileiro em 92. Na Copa do Brasil e tal. A gente pegou uma fase boa no Flamengo. E a gente morava na concentração. Paulo Nunes é como um irmão meu. Já briguei bastante também com o Paulo Nunes, né? Você não brigou com quem? Não, mas brigar sim. Discussão, essas paradas, não é? Não deu uma tapa em Paulo Nunes não, Pivete? Você tava devagar nessa época. Cássia comigo. Discussão. E quando eu vou pro Palmeiras... Eu chego no Palmeiras e tal e... Volto da Copa de 1998, eu vou pro Palmeiras e... Tô indo pro hotel, né? Pra ainda procurar apartamento, aquela parada. O Paulo Nunes fala, não, Bico. Ele me chama de Bico, né? Vamos, Bico, lá pra casa aí. Beleza, peguei minha mala e tal. O carro do Paulo Nunes. Meu primeiro dia de Palmeiras. Ele, vamos parar aqui no restaurante aqui pra gente tomar um chupo. Eu falei, Paulo Nunes? Cara, eu não dei nenhum chute ainda, cara. Pera aí, pô. Ele, não, só um chupinho, uma janta e tal. Jantou, chope. Fui pro apartamento dele. Vamos ali que tem uma parada ali. O Paulo Nunes me levou numa boate. Primeiro dia de clube. Isso que é boas-vindas. Pô, o Paulo Nunes me leva numa boate, cara. Treino outro dia pela manhã. A gente chega quatro horas da manhã no apartamento do Paulo Nunes. Falei, Paulo Nunes, pelo amor de Deus, cara. Cheguei hoje. Beleza, vai pro treino. Falei, Paulo Nunes, eu vou pegar minhas malas. Ele, ele, pegar a mala, um caraca. Não, cara, tem que trocar de roupa. Fala a roupa aí que eu vou lá e pego. Fiquei três dias. O Paulo Nunes me sequestrou. Três dias. Ele que pegava a roupa na minha mala, trancava o carro, trocava de roupa. Ele teve um dia que eu não aguentei. Três dias. Na minha apresentação, eu saí com o Paulo Nunes três dias seguidos. De boa. Olha que filha da puta, meu irmão. Paulo Nunes apareceu com um amigo meu lá de feira. Um brother meu lá de feira, amigo da gente. Tal de Ronaldo, né, irmão? Ele fez três, uma semana de aniversário pro brother. Você interrompeu o aniversário da mulher. E vou falar uma coisa, é a sorte que cortaram lá uma árvore que ele pede de caixar. Ele, quando fica sozinho, ele pega a cadeira, pega a cadeira, a mesa, coloca lá e fica conversando com a lagartixa. Sim, senhora, você tem razão. Você é médico, eu errei, eu errei. E você sabe que a lagartixa fica assim, assim, né? Você concorda, lagartixa? Não concorda? Vai embora, safado. Mas tiraram o pé de caixar, viu? Graças a Deus. Paulo Nunes, rapaz. Cite, eu posso fazer uma pergunta, Juninho? Deve! Opaiano, que dia você vai embora de feira? Pelo amor de Deus, cara. Não tô aguentando mais, não, cara. Todo dia esse cara me chama pra beber. E eu não bebia tanto assim, não. Não bebia, não, mas não. Eu gosto de tomar cervejinha. E vou muito lá no bairro onde eu fui criado, né? Qual é o bairro lá em feira? Queimadinha? Cruzeiro. No tomba. Do lado do estádio. Eu ia ter um barzinho lá de um amigo meu que eu sempre fico lá com a galera da... Meus amigos, né? E o Ronaldo tá começando a andar lá. Eu já tô com medo. Bora aproveitar que a gente fala de Ronaldo, Romário, Copa do Mundo. Uma das coisas que até hoje ficam assim no imaginário ali do torcedor brasileiro, acho que do torcedor mundial, né? Foi aquela situação lá de Ronaldo. O que é que você pode contar pra gente assim do que realmente aconteceu lá? E como foi pra você estar naquela situação lá? Como é que você recebeu a notícia? Como é que foi o clima na seleção, né? Bom, cara, é... Eu sei que o brasileiro... Eu acho que até pela nossa política que a gente tem, a gente nunca, né? Promete uma coisa e faz outra, né? Os políticos e... Mas foi aquilo mesmo. O Ronaldo passou mal. Eu não sei se foi ataque epilético ou convulsão. Mas ele passou mal. Depois do almoço, eu cheguei no quarto dele. O quarto era o José Roberto. Quando eu chego no quarto dele, que ficava ele e o Roberto Carlos, o César Sampaio, o Doriva já estavam lá, o Edmundo, o Edmundo que saiu gritando, chamando os médicos. Estava passando mal. Mal mesmo. Uma cena muito feia, pra quem não é acostumado, né? Se debatendo, fazendo muita força pra respirar, força pra puxar o ar, pra soltar o ar. O Ronaldo é branco. O Ronaldo é... Ele tem a pele clara, né? O Ronaldo tava mais escuro do que eu. Foi muito sério mesmo. E eu vi aquilo ali... Eu falo por mim, não falo nem pelos outros. Certeza é de... É foda você falar aqui, certeza aqui. Mas se não acontece aquilo que aconteceu com o Ronaldo, com certeza o jogo seria diferente. A França poderia até ganhar? Poderia, mas... Não seria com a facilidade que foi de a gente tomar três gols, duas bolas, dois escanteios. É porque... Eu falo por mim, porque eu olhava pra bola e olhava pro Ronaldo, olhava pra bola e olhava pro Ronaldo. Todo mundo preocupado. Todo mundo preocupado, não é? E rolou até na época lá, né? Rolou aquela fake, né? Até hoje rola, né? Se eu contasse o que aconteceu de verdade lá, tal. E de que o jogo foi comprado e tal. Como é que vocês estavam lá e vivenciaram isso? Você dando um relato desse. Como é pra você ouvir essa baboseira da galera? Não, eu tô puto que até hoje não pingou nada na minha conta. Nem a malé na França, né? Pagaram o quê? Então é a história. O brasileiro é incrível, cara. Cria muita coisa, né? E falou que todo mundo se vendeu e... Assim, puro caô. O Edmundo também falou merda. O Edmundo ia jogar e o Ronaldo, quando chega do hospital, pede as coisas dele. A única pessoa que poderia tirar o Ronaldo do jogo era o médico. Porque foi um problema médico, né? Clínico. E o médico da época não tirou o Ronaldo. Então não tinha como zagá-lo. Não tinha porque não escalar. É, não escalar o Ronaldo. Mas é isso. Se não acontece o que aconteceu com o Ronaldo, com certeza o jogo seria outra história. Concentração, tudo mudaria, né? É, exato. Até porque nosso time tava muito tranquilo, cara. Eu acho que o mais nervoso era eu. Porque muitos jogadores daquela época já tinham sido campeões em 94. Leonardo, Dunga, Tafarel, Aldaí, Bebeto. Não sei se tinha mais gente. Mas a galera tava muito tranquila. Até porque o Brasil foi melhorando durante a competição, né? O Brasil começou a jogar muito bem. E tava muito confiante. Mas quando acontece aquela parada ali, eu falo por mim, porque eu tenho uma bola que a bola passa aqui assim, na minha cabeça. Porque eu tava olhando pro Ronaldo. E quando eu me ligo, a bola já tá aqui em cima. Uma falha boba que... O medo é o quê? De o Ronaldo cair no campo ali? Cair, passar mal, morrer. Essas coisas, cara. Que vem na nossa cabeça. Mal súbito, né? É, pô. Tá muito comum, inclusive, agora. Então, eu fiquei... Eu fiquei abalado. A minha concentração no jogo... Não foi a concentração ideal pra uma final de Copa do Mundo. Como é que foi o vestiário ali depois da derrota? Ô, cara. Assim, quando você perde uma final de Copa do Mundo, é chato pra caraca. Eu chorei pra caraca. Eu fiquei no banheiro chorando. Tanta coisa passando na cabeça. Por que se faz isso? Se faz aquilo? Eu senti bastante. Pra você ver que eu nem consegui dormir depois do jogo. Não consegui dormir. Fiquei acordado até o outro dia. Mas você acha, tipo, a presença do Ronaldo em si, ele no campo, se talvez ele tivesse ido pro hospital, tivesse ficado no hospital... Aí seria outra história. A gente não ia ficar tão preocupado como a gente ficou. Quando você vê o Ronaldo. O Ronaldo é um cara de gente boa pra caraca. Quem conhece o Ronaldo é amigo, é alegre. O Ronaldo pediu pra jogar? Se o médico falou que ele podia jogar, como é que ele não vai jogar? Só que ele tomou um sossegue a leão. O médico deu aquele remédio pra acalmar, né? Sei lá que parada que remédio foi. Aí o Ronaldo vai melhorando e tal. Só que a parada foi feia, mano. O cara se deba... Ficava assim, parecia um... Sei lá, parecia um... Que tinha alguma coisa no corpo dele, tudo feio, babando. Olho virado. Corpo todo definido. A parada foi feia. Pesada. É, parecia. Mas é a Copa do Mundo, né? É uma pressão do final de Copa do Mundo, pô. É uma pressão depois... Eu confiava muito naquele título ali. Não, mas é isso. Eu acho que foi uma seleção que serve bastante... Eu conversei com um amigo já que... Não vou falar o nome... Ah, não. Você não vai falar o nome desse ponte. Uma caixa, você baixou de barrilha. Eu não tomo uma coisa errada. Até pra não... Eu falei assim, caraca. O nosso time tá muito... Tava muito relaxado. Na concentração no dia do jogo, a galera brincando e tal. Confiança lá em cima, né? Eu falei assim, caraca. Porra, a galera tá... Não tá concentrada. Falei assim. Esse cara falou assim, não tem como a gente perder essa parada hoje. Aí vai e acontece a parada com o Ronaldo. Se não acontece, eu acho que as palavras dele... Ia bater certo. Mas aí, o Ronaldo vai e passa mal. Falando de... Mudando um pouquinho de assunto pra gente animar um pouquinho também. Já tinha falado de um craque absurdo. Falou dos dois já. Falando um pouquinho mais do Romário. Você jogou com ele lá no Flamengo. Com o Vasco. Com o Vasco. Como era a rotina? A fama de Romário é... E ele nunca escondeu. Não gosta de treinar. Gosta do futebol dele. Da noite. Da noite e tal. Como era, tipo assim, todo mundo se acabando de treinar, de jogar ali e aparecer o Romário não ir treinar. O Romário, como era isso dentro do vestiário da galera lá? Comigo, o Romário era muito tranquilo. A gente era... Eu fui pro Vasco, mas por causa do Romário. Ele liga pra mim. Ele e o Edmundo, os dois ligam. E vem pra cá pra gente fazer um time, pra gente ser campeão da porra toda e tal. Eu tava muito bem no Palmeiras. Saio do Palmeiras e vou pro Vasco. O Romário comigo era muito tranquilo. Ele tinha as manias dele, que eu já sabia, já conhecia, já sabia como baixinho era. Era. Eu que perturbava, eu que zoava ele, brincava. Quando ele chegava muito sério, eu começava a perturbar ele, né? Mas, assim, o Romário era estranho. Tinha hora que ele queria brincadeira, tinha hora que ele não falava com ninguém. Aquele jeito dele, como eu falei. Bipolar? É, tipo isso. Tripolar. Homanipolar. Homanipolar. Aí tinha o jeito dele, mas eu... Assim, a gente se dava super bem. Ele me ligava, a gente saía junto, tava essas paradas. Depois dos jogos, não podia ninguém sair. Ele, bora ali. Falava, caraca, não dá pra gente sair, pô. Não tá liberado. Não tá liberado, não, caraca. Bora. O homem mandou. Aí eu botava a minha roupa. Vamos que foi. O homem mandou, pai. Já era. Isso aí é só, assim, eu sempre me dei muito bem com o Bachola. O Bachola é um cara que eu gosto muito do Romário. Apesar da gente se falar muito pouco, quando a gente se encontra, a gente se dá super bem. Gosto muito do Romário. Lembra de alguém assim que ficava puto da vida lá por não ver o Romário aparecer pra treinar? Não, muita gente falava um monte de besteira, pô. Mas não dá pra falar o quê do baixinho? Entrava, resolvia. Pô, fazia água pra caraca. Vamos pedir uma pizza, Tiago? É, rapaz. Mandaram uma pizza pra gente aí, pô. De onde foi, Tiago? A galera do Papa Pizza, aqui na Vila Laura, em Brotas. Mandar um abraço aí. Diogão, obrigado pelo presente aí. Júlio Baiano falou que tava com fome, irmão. É. Você é chegado... Você é chegado no queijo ou numa calabresa? Eu quero caraqueijo. Vou falar uma parada. Eu vou viajar mês que vem. Tô voltando pro Rio. Pode me chamar de novo aqui, viu? Ah, não. Você, pô. Papapíça. Desse jeito aí. Olha que pizza linda, galera. Pô, cerveja, cachaça, uísque, licor. Água. É. Salame. Vamos tomar uma cachaça pra nós quatro? Vamos, bota aí, então. Joga aí. Oxe, bora. Manda aí, ó. Ô, Diogão, muito obrigado aí. Papapíça, obrigado pelo rango aí. Cadê, Ronaldo? Todo mundo na larica. Muito obrigado mesmo. Mandaram duas pizzas aí pra gente. Uma foi pra Júlio Baiano, que é de calabresa, né? A outra é de quê, Camila? Quatro quentes e francaçupere. É, tá, pô. Quatro quentes e francaçupere. O meu tá com uivo, velho. Você sabe que amor, hoje tem namoro, viu? Cara, é. O uivo, esse uivo, a gente vai dizer... O uivo é afrodisíaco. É quatro dias com... Bote aqui pra completar, né, seu copo. O quê? Pra misturar aquilo. Bora, pega logo. É chocolate. É choco a cachaça, né? Ave Maria. Henagear o uivo. É uma nossa, hein, galera? É, é bom. Dá um brindezinho. Um brindezinho à amizade, à liberdade. O brindezinho, por quê? A nosso ídolo. Aqui é a minha praia, eu preciso. Aqui é a sua praia. É. Aquele que conversa com a lagartixa. É. É. Já tô bebo. Tá, pô. Já tô bebo. Já tô bebo. Agora, você falou até aproveitar que já tomou uma cachaçinha pra dar lá uma engarregada? É, aí pior que a gente é a verdade. No Flamengo, você chegou, você falou que a relação com o Romário era boa, com o Baixonella boa, tranquilo e tal. Entendia como é que funcionava ele ali, né? Mas vocês chegaram a ter uma treta até dentro de campo, né? Uma! Uma! Não, mas teve uma que chamou mais atenção, né? É. Foi mesmo. Foi... Flamengo e Madureira, na Gávio. Não sei que parada foi que ele falou lá pra trás, aí... Olhei pro Clemer. Tô vendo ele esticulando, falando... Aí eu olho pro Clemer, goleiro, e o Clemer também, né? Foi comigo, não, hein? Foi comigo. Medo da porra desse Romário. Medo da desgraça. Aí eu comecei a xingar o Romário, o Romário começou a me xingar e tal, essas paradas. Vai pra lá, vai pra cá. Falei, você sabe, ó... Vou sair mesmo do Flamengo, depois dessa discussão. Vou meter-lhe a porrada nele. Foi mesmo? Verdade. Aí eu chego no vestiário e me tranco no... O supervisor, que hoje trabalha no Fluminense, o Paulangione, gente boa demais, me chama pra conversar na rouparia e me tranca. Puta que rouparia. Aí que eu fiquei... Aí eu virei bicho. Comecei a falar um monte de merda. Fala, 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 fala. Aí você canta. Tem hora que você cansa. Aí, beleza. O Júnior conversou comigo e tal. Saí, o Romário foi, apertou a minha mão, tranquilo, tá? Deixa eu falar. Essa parada foi essa. Eu ia quebrar o bicho na porrada. Aí, depois disso, a gente... Revalidou o irmão. Não, aí... Depois disso aí. A gente é irmão. Portaleceu, né? Mas até hoje... Até hoje ele vai... Até hoje ele conta histórias sobre isso. Eu ia mandar minha rapaziada pegar mais. Eu entendo ele, pelo tamanho... Porra, sozinho não vai. Tem que ser de galera mesmo. Uma perna de lubaiana... Se juntar uma perna de lubaiana, é um metro e meio da gente a mais. Imagina a gente a lubaiana. Você... Venha pro mu, seu porra. Agora, naquela treta lá de Romário Edmundo, do bobo da corte e tal... Eu tava na parada. Você era do lado de quem ali? Oi, irmão. Eu... Claro que eu tinha mais... Afinidade com o Romário. Vou jogar no Flamengo, de seleção, essas paradas. A gente tava sempre muito junto, né? E eu vou pro Vasco, mas por causa do Romário. Romário que bota pilha pra me levar pra lá, tal, essa parada. Mas ali eu não me metia, cara. Ali eu não me metia. Na época, o treinador era o Lopes. Quando eu chego no... Quando eu chego em São Januário, o Lopes me chama e fala assim... Porra, vê se você resolve essa parada aí com... do Romário Edmundo. Falei, porra, que isso aí tá mole. Chega no Bachola e... Porra, Bachola. O Lopes falou assim... Porra, pra mim tá até resolvido, porra, essa parada. Quando eu vou falar com o Edmundo... Com o Edmundo Baiano, vai tomar no cu. Não quero ideia. Não quero ideia. Tu viu o que o cara fez? Porra, mostra o canal. Eu falei, então, pronto, acabamos. Aí, eles que resolveram o problema dele. Mas eu me andava bem com os dois. Mas andava mais com o Romário, porra. O Edmundo era um cara difícil de lidar, pelo visto. É, porra. A va... O Carioca, cara. Alguns Cariocas têm essa parada assim, que é da vaidade, de querer ser o cara, querer ser o tal, tá entendendo? O Carioca tem muito isso. E o Romário. Vaidoso pra caraca. Edmundo, vaidoso pra caraca. E achava que era o dono do Vasco. Aí chega o Bachola, quietinho, inteligente, malandro. Tudo que o Edmundo fazia de parada errada, eu romaria e... Espetadinho. Passava nada. O Romário é muito inteligente. Quem come de um turma, dá sempre mais chegando em alguma coisa, senhor. O Romário é cheio de passa. Muito inteligente, muito rápido, no pensamento do... O Bachola era... É, até hoje. É. O cara saiu de jogador, foi o único jogador que virou senador, irmão. É o segundo mandato. Segundo mandato. Senador, velho. É, pô. E eu votei nele. Tu votou nele? É, eu voto nele. Meu Deus! Não, eu acho incrível, eu acho ele incrível, assim. Eu acho que o Romário é um dos caras com a inteligência de ganhar o mundo. É, o Romário é... É, é. Outra parada. Quando você tem o Ronaldo que pegou essa ideia de viajar os clubes como ídolo da Europa, fora, né? E sabe fazer isso bem, né? E aí você vê o Romário com uma pegada na quieta, mas cheia de passas. Porque ele me deixou uma grande mensagem, assim, eu aprendi uma coisa com o Ronaldo. Não adianta ter dinheiro, parceiro. Tem que ter o quê? Passa. Passa. Eu digo a Neymar, né? Quem tem passas tem um Natal garantido com arroz e peru. Agora, falando em passas, a gente vê, é uma tendência nova hoje. É normal. Os jogadores têm seus parceiros, suas pessoas de confiança, até porque, querendo ou não, de algum bom tempo pra cá, já se foi naquela época, né? De que futebol, pra ganhar dinheiro, só os craques, né? Hoje em dia, a gente vive numa época que muita gente, né? Ganha dinheiro muito rapidamente. A gente vê os moleques aí com 19 anos, 17 anos, né? A gente vê Vinícius Júnior, caríssimo, milionário, já novinho, né? Então, essa galera já vai pros lugares com os passas. Acho que o mais icônico é o próprio Neymar, né? Que vai, primeiro ele vai lá pro Barcelona e leva uma renca de gente com ele. Vai pra PSG, né? Levou os amigos pra ir, assim, trabalhar. não era pra... Era os amigos dele que ele levou pra trabalhar também. Pra fazer as paradas dele, o corre dele, né? Dia a dia. Até porque um cara como esse não tem paz, não vai andar em qualquer lugar e chamar a atenção. Mas você acha que é importante ter esse suporte de confiança ali do lado mesmo? É assim, é, cara. Hoje, hoje mais ainda, né, cara? Eu queria ter jogado hoje, nessa época. Até porque o salário ia ser maior e tal... Porra, eu ia ser teu pássaro. Eu também, eu ia ser savinhão. Quer o que, Juninho? Quer o que, Juninho? Diga aí, você quer o que? Aí, ia ficar rico mais rápido, né? A parada é essa. Mesmo com o VAR, você queria jogar hoje em dia? Tá maluco aí que eu ia jogar, não ia ter que bater em ninguém, pô. Eu ia ter que arrumar confusão com ninguém. Mas aí não ia ter a música, pô. Não, mas aí ia ter o dinheiro. Mas eu não quero música não, pô. O cara é dinheiro, pô. Ia ter uma conta recheada. Não, mas eu queria jogar hoje, até pela facilidade do futebol hoje. O futebol hoje tá muito fácil, cara. Hoje você, tirando uns clubes grandes, tirando Flamengo, Palmeiras, Corinthians. Eu sei que não ia citar o nome do Corinthians. Tudo bem que... É, ele tem um problema com o Corinthians que eu sou. Ele esquece o nome do Corinthians. Tudo bem, tudo bem que sai. A gente consegue botar o Atlético Mineiro também aí. Atlético, ano passado, né? Até porque saíram muitos jogadores bons do Atlético. Quem mais? Grêmio, tá se reforçando. Voltando da Série B agora, o Inter. Inter. Quais são os craques nos outros clubes? Que era uma coisa normal, você ter três, quatro grandes jogadores em cada clube? Não tem, né? Não tem, pô. Não tem, não. Não tem. E, na verdade, normalmente os jogadores de destaques desse time são os jogadores que eram reserva nesses times maiores. É, pô. Por exemplo, como o Bahia quer trazer Marinho, que é reserva do Flamengo. É um grande jogador, mas ele é reserva do Flamengo. Eu vou falar uma parada. Para o Bahia, se Marinho vier, vai ser maneiro para caraca. Mas se eu fosse Marinho, eu não viria. Tá entendendo? Se vier para o Bahia, vai ser maneiro, porque é um jogador que Marinho corre para caraca, tal, né? O cenário não é adequado, né? É, mas o... É, se o Marinho vier para o Bahia, é igual você ir para casa de sua tia, né? Vai ter... Pensa a tia. Pensa a tia. Posso ser ali na esquina? Não, porra nenhuma. Né, então... A mãe falou para você ficar dedicado. Eu já morri com tia. Pisse, entraram em contato com a gente aqui pelo... Sim, pelo link. Pela live aí. Eu vou comer a pizza. Pode pegar aí. E aí... Pode ir. Olha, fale abertamente pizza. Pelo amor de Deus. A pizza. A pizza. A pizza. Ah, obrigado. Mas eu falei a pizza. Oi. Lá ele. Lá ele de novo. Mande um abraço para Anderson, que está lá em Valência assistindo a gente. Ô, Anderson, um abraço, meu amigo. Da dona Baratitas. Muito obrigado por estar aqui na live com a gente, viu? Muito obrigado mesmo por estar no podcast com mais um gol. Inclusive, aproveitando a deixa, você que está em casa, se inscreve, ativa o sininho, porque é importante para você saber quando a gente está ao vivo, quando é que a gente tem vídeo novo, quando vão sair os cortes no canal Mais um Gol Cortes, tá bom? Ativa tudo, comenta, deixa o like, compartilha com todo mundo, que isso é muito importante, porque você acha que o Júnior Baiano vem aqui assim, não é não, irmão. Se a audiência bate ruim, não vem mais ninguém aqui não, irmão. Se bater é fofo. Se bater é fofo. Então ajuda a compartilhar, comenta, se bater é fofo, porque quanto mais... Vem mais. Quanto mais views, mais gente bacana como o Júnior Baiano vem aqui, como já veio aqui, Preto Casagrande, Fábio Mota, Robson Conceição, Jair Tomalhadinho, Ronaldo Medeiros. Ronaldo Medeiros. É Ribeiro. É só por causa de duas letras, você vai ficar satiado. Mati homem, mas não troca nome. Pelo amor de Giovanni. Mas voltando lá, pediram para poder participar via link, tá bom? A gente, pela primeira vez vai fazer isso. Claro. Tudo tem a primeira vez, né, Thiago? É, seja bem-vindo, ele está ali na tela já, e aí, meu amigo, como é que você está? Fala, Thiagão, fala, Piscite, Júnior, Ronaldão, pedindo licença para entrar aí no pod de você. Ah, falando com você, Piscite. Entra aí. Do jeito que eu estou sem dinheiro, se o senhor der fazer um pix, vai entrar no pod inteiro. Pode ser um chocolate também. Na minha situação, o senhor pode entrar, doutor. Fiquei sabendo aí que você é o fã do Júnior Baiano também, né? Quem não é, né? Quem não é? Tem um monte de gente. Eu fico imaginando. Era zagueiro ele, viu, Thiago? O Ed era zagueiro. Era zagueiro? É. Espelhava nele, imagina o mesmo tamanho, forte, na defesa. Passava a bola, mas o atacante não passava a bola. Aí sim, pô, um ou outro. E o menino hoje tem sete anos e está na mesma pegada, viu? É mesmo? É. Ele falou que o moleque ia dar carrinho, eu falei, aí sim, está no caminho certo. Está no caminho. E está no caminho duas vezes, que o menino, a mãe do menino trabalha na Unidas Importadas. Então, sabe dar carrinho e já tem as peças para consertar o carro. Pô, Piscito, é rápido no lugar. É, o cara da Unidas Importadas, a loja que me atende, com exclusividade, lá em Feira. manda seu pique, Piscito, manda o pique. Pela propaganda. E falar em Feira, Piscito, Feira está dominando hoje o podcast aí, né? É verdade, só tem o povo de Feira aqui. Escolha a carteira, Tiago, pela sua carteira. Ninguém fala o nome do CPF, senão vai ter um título de alertão novo. O que é que você manda aí, Eder? Quer fazer uma pergunta para o Júnior? Eder, é comentarista, Tiago, não dá? Comentarista esportivo? Esportivo. Rádio Sociedade, deixa ele se apresentar aí, fala aí, Eder. Rádio Sociedade, News de Feira, participação também na rádio Andai FM de Santo Antônio e Jesus. Então, volta e meia, a gente está lá comentando o esporte, falando um pouquinho do futebol baiano, futebol brasileiro também aí. Falando não, sofrendo, né? Com o futebol baiano. Hoje está cruel, está cruel, companheiro. E está na barro, está bom na brocola em Camacã, no meio da ladeira, o time jogando assim a ladeira, o campo é uma ladeira. Rapaz, imagina, e a gente que vai sempre em Juazeiro, tem que comentar Juazeiro e... Já foi pense que teve agora. Já foi pense, meu amigo, é o jogo que você sente sono, porque o jogo ruim, o campo ruim, os times sem qualidade. E lá é fresquinho, né? É, 40 graus. Juazeiro é mal. Ô, Eder, posso te fazer uma pergunta? Então você trabalha que dia mesmo? Agora, depois da pandemia, a gente trabalha home office. É Juazeiro, Itabu, na Caçaria, Salvador. Deixa ele fazer a pergunta. Bom gerente. Seu gerente é fera, hein, irmão? Eu pensando que ia ser seu passo a partir de agora, vou ter que voltar a trabalhar. Jogue duro, sobre Júnior Baiano. Eu queria que você tençoe seu comentário aí, desse estilo desse cara jogar. Porque hoje, Júnior é uma referência pra nós, né? E é uma referência pra muitos zagueiros, assim e tal. E nós temos uns zagueiros, né? Tem o Aldaí que brocou lá de Léo. É meu ídolo, um dos meus ídolos, Aldaí. Aldaí, né? Meu amigão. É, meu irmão jogou com ele. Meu irmão jogou no Flamengo, Jorginho. Teve no Flamengo também, nas divisões de base. E Aldaí é... Aldaí foi... Foi uma referência pra mim. Que dica você pode dar pros zagueiros do Bahia que tem a defesa mais vazada de todos os 20 times da Série A? Rapidinho, deixa o Eder responder que você já... Faça aí essa análise técnica desse cara. Na verdade, o Júnior é o que a gente tava falando, né? Hoje em dia, falta esse zagueiro. Acho que o Bahia também falta um zagueiro no estilo Júnior Baiano. Júnior Baiano, Ronaldão, aqueles jogadores que chegavam mais fortes no atacante. Hoje, tá uma defesa muito mole, né? Aquela coisa ali, o atacante faz o que quer. Você pega um atacante rápido, e o cara passa ali brigando na frente do zagueiro. Ainda faz uma gracinha. Então, falta esse zagueiro mais viril hoje, aquele cara que põe respeito ali na defesa, né? Então, falta muito no futebol, principalmente no futebol baiano. Bahia, Vitória mesmo. Tá faltando contratar. Hoje, traz uns meninos novos, treina ali, aqueles meninos com todinho ali na divisão de base. E não dá certo. Júnior Baiano também foi treinado com coalhada, vou te avisar. Hoje tem que ter jogador que jogue mais sério. Hoje a gente vê muito jogador com aquele negócio de brinquinho, de cabelinho pintado. Esse negócio aí não funciona hoje, não. Hoje tem que ser zagueiro na pegada mesmo pra chegar junto. Outra época, outra época hoje. E qual é a sua pergunta aí pra Júnior? Cara, hoje, eu vi vocês comentando um pouquinho aí sobre a questão do futebol baiano, principalmente futebol de Feira de Santana, a gente que acompanha muito, né? O time do interior. E ele, por ser de Feira de Santana, nós já falamos um pouco da situação do Fluminense. Hoje a gente tem um Bahia de Feira, que é um time mais estruturado entre os times do Campeonato Baiano. E o Fluminense está ali um pouco atrás. O que ele acha? De alguma forma, como é que ele, como um ídolo da cidade, junto com outros grandes jogadores que tem lá, da cidade, Jorge Wagner, próprio Jorginho, Fábio Baiano e outros lá, o que essa turma pode hoje ajudar o Fluminense, de repente, subir e voltar para a elite do futebol baiano e também para um lugar que eu acho que o Fluminense deveria estar disputando uma Série B, C, do brasileiro já? Eu também penso, penso nisso, que o Fluminense deveria estar em uma Série B, no mínimo uma Série B. Pela cidade, o povo lá é apaixonado pelo Fluminense, Feira de Santana. Mas lá tem um grande problema, as pessoas que entram no Fluminense e entram para, não entram para ajudar o Fluminense, eles entram para se ajudar. E é complicado quando você pega um clube e você não vai resolver esse problema. Eu, quando fui jogar no São Paulo, eu tirava, o São Paulo era exemplo para o Brasil todo. A partir do momento que mudou a gestão, o pensamento da galera, o São Paulo hoje passa sufoco, o São Paulo era um time que pagava dois dias antes do dia certo. E hoje tem o Flamengo que que é o time que mais arrecada no Brasil. Sempre foi assim. Só que as pessoas, os presidentes que entravam não pensavam em resolver o problema do Flamengo, pensavam que cada um resolvesse o problema. Então, quem sofria era torcida, jogador. Eu fiquei muitas vezes com dois meses de salário atrasado. Só que o torcedor não quer saber disso. a partir do momento que entra uma gestão boa, o Flamengo hoje é o time mais rico do Brasil sem precisar de ninguém. Tem os sócios que aumentavam. A quantidade de sócios hoje é muito grande. E os patrocinadores hoje, não é? É um bilhão e duzentos milhões por ano que o Flamengo arrecada. Por quê? Porque a gestão do presidente passado foi isso. Hoje, a galera que está lá não tira dinheiro do Flamengo. Eles ganham dinheiro com outra coisa, que aí não é um problema mesmo. Aí que dá um problema que eu não vou falar. Mas, assim, o Flamengo hoje está estruturado. O Flamengo hoje tem que ser em treinamento. Se não for o melhor sem treinamento do Brasil, é um dos melhores. E todos os clubes têm que ser assim, cara. A pessoa que for entrar no clube achando que vai tirar antes de resolver os problemas, nenhum clube vai dar certo. Então, acho que as pessoas que entram nesses clubes é para, primeiramente, você ter que sanar as dívidas, fazer boas contratações. E depois que o time estiver estruturado, aí sim, você vai... Ninguém trabalha de graça. Nem relógio trabalha de graça. Peraí, Juninho, que eu vou ligar para o pessoal do Bahia aqui. Pessoal do Bahia, eu não telefonei para vocês aí. O problema é esse, cara. Agradecer aí a Ueda pela participação. Você que está em casa e quer participar, manda a mensagem lá. Nossa produção está full aí, esperando os seus comentários. E quiser participar, fala com a produção que você entra ao vivo aqui com a gente. É bem bacana também. Galera, manda a mensagem que hoje eu estou para jogo. Já bebi duas cachaças, duas chupes, dois... Vamos tomar uísque? Tem mais perguntas aí, Jefriu? Tem? Pode fazer no microfone. Tem mais perguntas para você aí, Júnior? Júnior Baiano, quem está assistindo quer saber como é que seria o Júnior Baiano nesse período de VAR? Não, ia ser tranquilo. Eu já falei aqui antes, para mim ia ser até melhor. Pelo formato hoje do futebol, eu acho que eu... Eu acho que eu daria super bem. Até porque eu era técnico. Eu era viril na hora que tinha que ser viril, mas na hora que tinha que jogar eu saía jogando. Eu sempre gostei de ir para o jogo. Eu acho que hoje, para mim, seria mais tranquilo. até porque o VAR inibe você de fazer muitas coisas. Você não pode fazer qualquer falta. Você é a favor do VAR? Da arbitragem de vídeo? Eu sou. Eu sou. E isso, vou falar uma coisa. Depois que veio o VAR, os clubes brasileiros estão indo mais para a final da Libertadores. Isso foi muito bom para os clubes brasileiros. Porque antigamente a gente jogava a Libertadores e a gente tomava porrada. Era gol irregular. só expulsavam jogadores brasileiros em qualquer confusão. Principalmente fora, né? Isso, argentinos, uruguaios, essas paradas. Sempre os clubes brasileiros levavam a prejuízo. Porque nós somos os únicos que falam português e é o maior país da América. Os clubes daqui têm muito mais recursos do que os outros clubes. Cada vez mais. Então, todo mundo é contra o Brasil. E hoje, com o VAR, você pode ver que toda hora tem um time brasileiro na final da Libertadores. Ora, você aproveitando a deixa aí do... E tem mais perguntas. Mais perguntas? Pode, boa, irmão. Eu faço. Tem muita coisa aqui para a gente acabar. Muita coisa aí. Joga e dura aí. O pessoal quer saber, Júnior Baiano, com histórico de seleção brasileira, se apoia um treinador estrangeiro assumindo a nossa seleção? Não. Não apoio. Até porque o cara, quem está lá fora não conhece a nossa estrutura. Estrutura profissional dos jogadores aqui, os estádios. Ninguém lá vê. Só vê os brasileiros que jogam na Europa. Então, eu, se eu fosse o presidente da CBF, que é baiano, Cardinaldo, o Rodrigo. Eu tive até o... Conheci o Edinaldo lá na final da Libertadores, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Ele estava lá no hotel que eu estava. Conheci, conversei com ele. Se eu hoje sou o Edinaldo, eu colocaria o treinador da... O treinador do Fluminense, o Diniz. Acho que o nome hoje... O treinador brasileiro hoje para assumir seria o Diniz? Muita gente vai falar que sim, muita gente vai falar que não. Mas se eu fosse ele, eu colocaria o Diniz. E dando total autonomia. Esquema de jogo, convocação... Tudo. Porque quando você é o treinador, você que... Se perder, quem vai embora é você, irmão. Então não adianta. Você tem que dar as cartas. Você seria um zagueiro que se adaptaria bem ao estilo de jogo do Diniz? Bem. Rafa, aproveitando sobre essa questão de ser um zagueiro que saiba jogar. Tem um torcedor do Palmeiras aqui perguntando se ele já jogou de atacante porque na Libertadores de 99... Ele foi o artilheiro. Foi o artilheiro, cinco gols. Já jogou de atacante. Tem esse cacuete aí de artilheiro por quê? Eu comecei lá em Ferreira de Santana, no SESI, no Babinha da Vida. Eu comecei de atacante. Depois eu fui... Era goleiro também, né? Eu fui goleiro. Comecei de goleiro, na verdade. Quanta bola você agarrou de vez assim? Laele. Esse Laele baiano está agora no Brasil todo, tá ligado? Tudo também está no Brasil todo. É. Laele, Ivete, Piscite, Júnior Baiano. Mais um gol. Mais um gol. Tá, tá, pô. No Brasil todo. É, pô. Virou música, né? Virou música. É. Mas na verdade é Laneles. É? É Laneles. Então pronto. Agora não é mais Laele, não. Já mudou. Laneles. Fala em artilheiro, eu fiz quatro gols no baba passado aí. Foi mesmo? Quatro gols. Ah, mas com o BG no ataque, quem que não faz? Como é que 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 é artilheiro, bro? Artilheiro. Eu fiz quatro e o Binho fez um, hein? Campo. Nosso deputado estadual. Ele vai voltar, o Binho Galinho. Em 99 lá, campeão, artilheiro, como é um zagueiro, como é... Pra você de... Cara, eu vou falar uma parada pra você. Eu tava, sabe, naquela fase que tudo dá certo? Foi a fase no Palmeiras. Eu fiquei... Em cinco jogos, eu fiz sete gols. Cinco jogos, Libertadores e Paulista. Eu fiz sete gols. Ô, irmão, tava com aquela parada virada pra lua, tá ligado? Não era o Romário que dizia. Bora ali, Paulo, não lhe tomar uma. Porra, cara, tudo dava certo. Fazia muito gol de cabeça, a bola sobrava, eu chutava, a bola entrava, batia no outro, sobrava pra mim, gol. Então, assim, eu tava numa fase boa. Incrível que pareça que eu conversei com o Filipão. O Filipão é um cara que eu tenho uma consideração, gosto dele demais. E conversei com ele, chamei ele assim no canto lá no... Falei, professor, deixa eu cobrar a pênalti. Ele olhou pra mim, sério, eu sempre fui. Eu nunca teve um zagueiro artilheiro na Libertadores. Eu cobro a pênalti, eu posso ser artilheiro da Libertadores, zagueiro. Aí ele falou, tá, grandão, só se tiver 10 a 0. O Romário me deixou triste pra caraca. Pô, velho. Pô, a essa foi foda, não é? Eu bafudei. Quem batia a pênalti lá no Palmeiras? Tinha um arce. O arce batia. O arce era foda. O arce tinha o Evaí. Mas eu tava fazendo gol igual, porra. Aproveitar a oportunidade, né, professor? Joga pra cá. Eu acho que... Agora, vocês já chegaram a citar a Tele, agora Filipão, tem o Lucha. Desses treinadores assim, qual foi o cara que você gostou mais de trabalhar assim? O cara que... Tele. O Tele porque o... Tele deixou bater pênalti, né? Eu bati a pênalti, falta a porra toda. No São Paulo, eu tinha bicampeão do mundo, eu bati a falta. Deixou beber depois do jogo também? Pô, eu ia fazer o pedido pra ele. Pra você, as coisas são... O Tele Santana, como eu falei aqui, é um segundo pai que a vida me deu. Eu pegava no meu pé. Eu cheguei no treino com um carro, no outro dia, eu cheguei com outro carro, e ele olhou. Aí me chamou. Você ontem estava com um carro, hoje você está com outro carro. Você já comprou casa pra sua família? Eu falei, não, professor, já comprei. Comprei uma casa dele com meus pais. Aí ele... Vai lá na... Tinha um recepcionista lá no São Paulo. Deixa o telefone lá da sua casa que eu vou ligar pro seu pai. Pra ver se era verdade mesmo. É, por causa de paizão. É, pô. Verdade. E o Tele transformou... O Tele conseguiu fazer muitos jogadores que eram desconhecidos em cracks. Palinha. O Palinha jogou muito. O Palinha jogava demais, Não é? Ronaldão. Ronaldão. Valber. Miller. Doriva, a cabeça de área. Doriva, depois foi pra Chimanha. Foi pra Copa do Mundo comigo também. E muitos outros aí que eu não... Que não veio na cabeça. Mas o Tele era assim. Ele via um jogador de um time pequeno e ele mandava contratar. Chegava no São Paulo e o cara se transformava em... Grande jogador. Diferente dos outros. Diferente do Luxemburgo. Luxemburgo contratava os melhores que tinham nos outros clubes pra montar o time dele. Ele queria montar os Galácticos aqui. Ah, o Luxemburgo era... Mas também... Grande treinador. A gente não pode... Mas eu gosto mais do... Tinha a resenha na boa também com o Puff Show? Tinha. Uma vez eu fiquei bolado com ele, mas... Depois eu falei com ele. Conta aí, pô. Não, cara. Porque depois da Copa do Mundo, eu jogando pra caraca no Palmeiras, bem artilheiro. E ele... Ele levou o Kleber, o zagueiro do... Era do Palmeiras. Palmeiras, sim. E levou o Rock Júnior. Um era reserva. Tá entendendo? Ele levou os dois, não me levou. Eu fiquei puto com ele, pô. Aí nunca... Aí depois também nunca mais voltei pra seleção. Porque quando ele entrou, ele... Ia levar os caras que ele gostava. Não fez uma parada técnica, né? Como teria que ter feito a parada lá. O Lucha sempre gostou de uma panelinha, né? O Lucha não é Lucha. Ele gosta de Luchar. Dá as paradas ali, né? Ele gostava de Luchar, né? Agora, você... Jogou em grandes times do futebol brasileiro, né? Campeão, multicampeão. Aí você joga na Europa, lá pelo Werder Bremen. Aí você... Joga também no futebol chinês. Em que momento ali você falou, porra, tô bem já de grana aqui, posso me aposentar? Pô, cara, quando você joga e você faz o que gosta, a questão não é nem o dinheiro. É o prazer de você estar fazendo aquilo que você gosta. Eu sempre fui um cara muito tranquilo em relação à badalação dessas paradas, de ostentação. Nunca gostei disso. Eu fui um cara muito centrado. Eu posso afirmar que ele tinha um redondo no braço e me deu. Até hoje, tá lá guardado. Deu o redondo? Deu o roleflex. E você fez o quê com o redondo dele? Eu guardei. Olha lá, lixado. Botei um lacinho. Botei um lacinho disso, vou guardar. Você não usa pra nada o redondo dele? Só pra assistir o jogo do Flamengo no YouTube. É por isso que eu sou o pandeiro. Não, de dar mole não, hein? É igual o Romário. Rápido do gatilho. Mas você conseguiu fazer um pé de meia ali cedo, ali, pra ficar tranquilo, sossegado? Tipo assim, não é quando eu falo assim de posso me aposentar? Não é questão de só pelo dinheiro, de tipo, poxa, tem uma contusão, alguma coisa do tipo, ou a idade e meia, e fala, porra, se eu tiver que parar, meu irmão, se não der pra voltar, pelo menos eu tô tranquilo. Que momento ali você... Na real, eu sempre fui um pouco mão de vaca, tá ligado? Ah, então era... Juntou dinheiro cedo. Na real? Pra ganhar. Júnior Baiano, tem uma boi de piscina, com um sorrisão na mão, não derrete, não chia. E sempre que vinha na minha cabeça era minha mãe e meu pai, cara. Sempre eu... Eu vi que o meu pai passou pra dar uma condiçãozinha. A gente nunca passou fome, a gente nunca passou necessidade, tá ligado? Mas a gente não tinha o que todo mundo tinha. A gente não com iogurte, essas paradas, maçã. Lá em casa não tinha essas paradas, não. Então, desde molequinho, eu sempre trabalhei e tal, depois entrei no futebol. Então, sempre fui preocupado com isso, de guardar, de guardar o dinheiro, comprar as paradinhas, fazer as coisas certas. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida tranquila, entendendo? até porque, como eu falei, eu não sou um cara que tenta as coisas. Antes de jogar ali, chegou a trabalhar com o que você falou? Caraca, ele foi coveiro, enterrava direto. Eu fiz... Lá ele. Eu ajudei meu primo. Lá ele, né? Enterrava direto, lá dele. Lá dele. Lá dele. Eu ajudei meu primo, que era pedreiro, mas e se eu novinho? Ajudava meu primo, às vezes ajudava, fazia as paradas. Fiz bainha de facão, costurei bainha de facão. Você fez o quê, rapaz? É, bainha de facão. Você não tinha o que fazer, não? Costurava. Não pode me entregar a bela. Ó, que você... Trabalhei numa loja na infeliz de Santana, chamada Casa Esportiva. E depois que eu comecei a jogar, trabalhava na... Calma, Ronaldo. Começou a fazer efeito, cara. Trabalhava e eu treinava pela manhã, o dono liberava, eu treinava pela manhã, jogava no Fluminense Ferreira e Santana Amador. E trabalhava à tarde, estudava à noite. Então, aí eu falei, porra, tem que largar alguma parada. Aí, larguei o estudo. É, isso aí, para o dar desgraça, né? Porra, larguei o estudo. Eu falei, não dá para treinar, trabalhar e estudar. Pô, chegava à noite, estava morto. Aí, parei com o estudo. Quando eu vou para o Rio fazer o teste, que eu passo, aí vou ter estudado lá no Rio. Mas eu, desde molequinho, eu gostava de ter meu dinheiro. Não gostava de pedir de nada a meu pai e tal, essas paradas. Aí vem também da estrutura de base, de família, de pai, de mãe. Até porque meu pai... Meu pai foi foda, cara. Meu pai foi, assim... Ele jogou. Meu pai foi campeão nos lugares onde ele passou, né? Estado alto, essa parada. E meu pai, o pouco que ele ganhou, ele conseguiu construir alguma coisa para a gente. Para ele, para a gente. Casa, umas casas e tal, aluguel e tal. Daí tinha um bato, aí daqui a pouco fez a casa. E aí, quando a gente começa a jogar, eu e meu irmão, aí que a nossa vida foi melhorando mais ainda. Mas eu... Meu pai e minha mãe era a gente... Na verdade, tudo que eu fazia era para o meu pai e minha mãe. E acho que isso foi... O rapaz do céu abençoa, né? Claro, um bom filho é iluminado, né? Um bom filho não pega a praga das putas. Dos outros. Falei demais. Ei, machismo. Mais uma diversão. Parei de beber, ratobê, boeta. Eu vi que quando eu comecei a falar que você jogou em grandes times do Brasil, jogou no Werder Bremen da Alemanha, na China, você olhou assim, passou algum perrengue na China? Não, cara. Você foi numa época em que, tipo assim, diferente do que foi nos últimos anos, né? A gente teve uma remessa absurda de brasileiros no paláculo de milhões. Mas eu fui para a China, o contrato era de três meses e meio. Três meses e meio? É. Foi quando eu saí do Vasco e joguei no Xangai San Juan, né? Muricy foi treinador lá e tal. Estrutura do caraca, irmão. Eu nunca vi uma coisa daquilo. Coisa de maluco. Dez campos de treinamento, um sintético, porque às vezes nevava lá, um sintético e dez gramados. Em um mini estádio, se quisesse fazer algum amistoso, então, coisa de louco. Era tipo uma cidadezinha com vários alunos, essas paradas de futebol, aula todo dia. Mas ia ser uma coisa de maluco em Xangai. E eu andava de trem, pô. Trem e táxi. Metrô e táxi. Eu tinha direito a um carro, mas quando eu vi, eu falei, quero carro, não. Por fora. Qual foi o medo? Uma loucura, irmão. A cidade. Era maluco. Era cruzamento, irmão. Moto, gente, carro, tal. E aquela parada vinha assim. Falava, vai bater, cara. E não acontecia um acidente. E passando gente, passando moto, passando carro. E eu falava assim, tá maluco. Eu fiquei no hotel três dias, os carros só na porta assim, olhando. Tentando entender. Estavam tentando entender o medo do caraca. E meu irmão, o Jorge foi comigo, meu irmão. A gente olhando, eu falei, pô, não dá pra pegar a carro aqui não, pô. Deixa o carro lá com o cara. Aí a gente andava de trem e táxi. A galera lá reconhecia? Até porque você jogou Copa do Mundo, né? Reconhecia, reconhecia um pouco. Reconhecia. Era legal, pô. Maneiro pra caralho. Aí, ó. Era. Eu lembro uma vez que eu fui no restaurante, o time foi no restaurante e tal, concentrava na cidade e a gente sempre ia jantar fora em algum restaurante. O time era, o presidente era cheio do milhão. Quando a gente entra, cara, aí meu irmão foi, o Jardim ficava comigo com as minhas vozes da mãe. Aí meu irmão, ô Júnior, eu, eu, alguma merda. Aí vou lá na frente do restaurante de Jardim, um aquário de cobre. Cobra? Cobra. Se alguém quisesse ir lá escolher a cobra, o cara ia lá matar, o que fazia a cobra? Faça pergunta, eu sei que você quer perguntar. É mole, se interessou pela cobra, não é psique. Se interessou pela cobra, não é psique. Um aquário de cobra, psique, sem sacanagem, igual essa mesa aqui, um aquário cheio de cobra. Comeu? Tá maluco. Tem gosto de frango. Já comeu cobra? É gosto de frango, é igual frango cozido, moqueca. Já comeu cobra? Já. Mas você come com a dentadura ou sem a dentadura? Depende, da idade da cobra. Se for assinadar de Ronaldo, tem que botar a dentadura. Mas chegou a encarar alguma comida assim, diferenciada, você falou, porra? Não, a única parada que eu comi lá, eu comi camarão vivo. Assim, tinha um molho cheio de camarão, mas era bastante molho e o camarão vivo. Aí ela... Bichinho se batendo? É, pô. E ela pegava e ia. Só isso. É melhor do que o camarão alho e óleo? Viu, mas tinha a parada do molho, cara. Molho pra caraca, você nem... Anota aí, viu, Thiago? É. Camarão vivo. Rascos agora de camarão lá no... Camarão vivo. Próximo podcast, camarão vivo na mesa, vamos ver. Já tem pizza, tem salame, tem limão. Aquário de cobra? Aquário de cobra. Manda alô pra ele lá. Comando, nosso comando. Tá? Tá, tá na escuta. João. Fica esperto em comando. Não, veio. Aqui tá rolando tudo, comando. Aqui o comando é seguro, comando. Tá pensando que é. Juninho, de todo desafio que você teve em sua carreira, qual foi o maior desafio que você teve, assim, no futebol brasileiro? Como profissional? cara, eu... eu volto da Alemanha porque eu queria jogar na seleção brasileira. Botei na cabeça que eu ia jogar na seleção brasileira. E eu tava na Alemanha, o Willi Lemke, era um diretor do clube, queria que eu me naturalizasse alemão. porque o treinador da seleção na época gostou de mim e queria que eu ficasse três anos. Uma parada. Eles iam conseguir que se eu tiro o passaporte alemão, eles iam conseguir que em dois anos ou três anos eu pudesse ir pra seleção. eu falei pra ele, tá tudo bem, você me dá um milhão de marcos que eu... que eu tiro o passaporte alemão. Aí ele olhou pra mim assustado e falei, ah, pá, puta que eu parei aqui na vaga. A passaporte alemão. Não, aí eu volto, saio da Alemanha, volto porque eu não queria ficar e eu tava bem pra caraca e volto porque eu tinha esse pensamento, que eu queria jogar na seleção brasileira. 97, né? Aí eu volto em 96, 97 e vou pra seleção. Mas se eu fico lá... Voltou pra que time? A Mengão. O menino é saído do Flamengo, o pai é do Flamengo. A Mengão. Ele é do Flamengo, pô. Agora, você... Você é conselheiro do Flamengo? Não, não sou não. Na verdade, eu vou pouco na Gávea, cara. Eu sou um cara assim, eu... A torcida do Flamengo gosta de mim pra caraca, tal, quando eu vou na... Às vezes eu vou no Maracanã. Lá na rua, no Rio. A galera, a consideração do caraca. Mas eu vou pouco ao clube. Eu não ando no clube lá na Gávea toda hora. Eu vou ali. Às vezes, quando eu tenho que comprar a camisa do Flamengo pra dar a alguém... Alguns amigos, quando eu viajo, às vezes pedem. Mas o Flamengo é... A galera do Flamengo comigo é... É maneiro pra caraca. É a maior torcida, né? Isso aí é falar aquele nome de novo, né, cara? Pô, mas sabe o que é parar depois de cash? A gente fica falando aqui um monte de merda, aí tu vai pra televisão e tu não pode falar merda. É cheio de coisinha. É, pô. Não é? Aqui é a vontade. Aí na televisão você tem que se policiar. Aqui você larga tudo, depois a conta chega, nós administra. Agora você... Porra, é que você pega a seleção de 98, né, com uma série do caralho de craques, de bola. Ao longo de sua carreira, você joga com Edmundo, com Romário, com Rivaldo, com Juan, jogadores de nível... Primeira prateleira do futebol mundial, vamos dizer assim. Só que tem um deles que você jogou, que é o Alex, que acaba não conseguindo jogar a Copa do Mundo. Você acha que o Alex foi injustiçado, cara? Ele merecia ter ido pra Copa? Eu acho que sim. Mas são escolhas, cara. Como eu fiquei chateado com o Wanderlei, porque o Wanderlei não me levou pra seleção na época dele, né? É complicado pro treinador também, sei lá, não levar o Alex. Eu acho que o Alex deveria ir naquela Copa que foi campeão. 2002. É. Era pra ir no lugar do Ricardinho, pô. O Alex, na época o Alex estava bem melhor, né? Porque a parada da seleção é assim, o que eu acho, ali não é clube que dá tempo pra você, sua fase melhorar. Seleção, você tem que levar os melhores ali do momento. e ultimamente e ultimamente não estava sendo assim. Você cria uma base, né? E você deixa aquele time mesmo, às vezes, ganhando e tal, mas você deixa aquele, aquela base... Transformou a seleção em time de futebol. Exato. Exato. Claro que o Filipão, quando fala nisso, o Filipão fica até bolado, mas eu acho que o Alex deveria ir em 2002. O Alex jogou muitos anos em alto nível, né? Não é questão de que a gente já teve jogadores, já passou de jogadores pra seleção, e tiveram uma fase. Aí você está falando de Alex que teve uma carreira em alto nível por muitos anos, né? Por incrível que pareça, você me fez uma pergunta quando eu fui agora na final da Libertadores, né? Que a Comembol me convidou pra ir. Que a galera fica achando que é o Flamengo que me convida pra ir. Porra nenhuma, é a Comembol que me convida. Dependendo do Flamengo, eu não vou pra porra de lugar nenhum. Vem pra feira. Só vem pra feira. Na feira não, pra Salvador. Ô Flamengo, presidente! Leva o Juninho pro Macaiaê, porra! E eu fui, eu fui almoçar com o Filipão, cara. Fui lá no hotel do Atlético de Paranaense, fui almoçar com o Filipão. E rolou esse papo. O Filipão comigo é um cara do caraca, eu gosto do Filipão. Porra, cara, gente boa. O papo é reto, não tem negócio de ficar fantaseando, falar coisinha bonitinha. O Filipão é... O papo é reto. E ele tocou nesse assunto. O Alex ficou chateado pra caraca com ele porque ele não foi convocado. Mas depois resolveram. Mas na conversa lá com o Filipão, ele, em algum momento ele já chegou a mostrar alguma... Eu sei quem foi campeão, é foda falar de quem foi campeão. Não, mas assim, ele ficou triste pelo... Porque o Alex ficou puto. Tá entendendo? Ele ficou triste porque o Alex ficou puto. Ele jogou muito tempo, jogou no Cruzeiro, jogou no Palmeiras, no Cruzeiro. No Cruzeiro, não sei se o Alex estava com o Filipão, não. Mas jogou muito tempo no Palmeiras. mas ele ficou triste porque o Alex ficou triste, puto e falou algumas coisas. Mas depois os dois resolveram. Aparece a maturidade emocional de vocês resolveram esses pés de pipoca aí. Eu queria pra minha vida, vou, Thiago. Viu, Ronaldo? Que facilidade de perdoar o outro. Porque nós quando amamos, nós quando odilha... Odilha. Nós odilha. O Alco resolve. É... E pior que entrando e as verdades saindo. Você também ali se arriscou também como treinador, né? É. Já... Mas só peguei furada, irmão. Pelo amor de Deus. Laguei, larguei. No Central mesmo teve um... Sei lá, alguma merda da porra lá. Chegou a dizer que tinha jogador vendido e tal. Como é que foi essa história aí do Central? Cara... A grande verdade... Eu... Eu trabalhei duas vezes em Goiás, né? Trabalhei no Santa Helena na segunda divisão e trabalhei no Entubiara. Ele não é o Donato? Não, joguei... É... Jogamos contra. Donato é parceiro, a gente boa pra caraca. Gosta do gelo igual a gente. Ali gosta mesmo. E... Quando eu fui pro Entubiara, o cara que me levou começou a fazer merda, cara. Merda, assim, de porra, de... Tirar dinheiro do patrocínio e tal. Um monte de besteira. Eu fiquei pouco tempo. Fiquei um mês e fiquei quase dois meses. E, quando eu vou pro Central, um amigo do meu irmão Jorginho, que tinha trabalhado com ele, que me leva. E a cidade... Eu gostei. A cidade maneira pra caraca. Só que tava na pandemia e não podia ter torcedor. Mas, assim, a cidade é legal. As pessoas me tratavam super bem. Só que, caraca, eu achei uma parada, assim, meio estranha, cara. Porque esse cara falou que ia ganhar dinheiro no Central. Eu não tava entendendo nada. Não, eu vim aqui pra ganhar dinheiro. Eu falei, dinheiro como? O time mais ou menos pagava pouco. Mas, assim, a gente empatou alguns jogos meio, sei lá, meio estranho. Umas falhas meia bobas, tal, sei lá. Essas paradas do futebol. Vai pedir um tchau. Oi, Belitrani. Ele pode treinar o Bahia se o senhor quiser. Que negociação eu, viu? Tá à disposição pra treinar o Bahia. Pronto. Mas, infelizmente, rola essa parada, viu, cara? A gente chegou até alguns escândalos aí. É, rola essa parada. Principalmente na quarta divisão, esses... É cruel. É difícil. O futebol não é nem só no Brasil, na verdade, né? Porque a gente vê aí, vai alto e meia, a gente tem coisa na Itália. Pô, cara, vou falar uma parada pra vocês. É porque a gente não tem como provar, mas... Eu já sei de coisa há muito tempo, já. É sujo essa parada de aposta, todas essas coisas. Você ir comprar um cara... E até porque é só time pequeno, time grande, não acontece isso. Né? E você ir lá e o cara recebe mil reais, o porra, tu vai lá e dá cinco mil pra acontecer ou fazer alguma besteira. Não tem como. O cara... O que jogadores fazem? O cara... Um cara desse que tem interesse. Comercial, que aposta, quer que seja. Mas eu vou falar uma parada de você, não é brasileiro não, pô. De fora mesmo, galera. Tá maluco, é coisa grande. A galera compra o quê? Um elenco inteiro, titular ou um jogador só? Dá pra comprar todos os robôs. Descobre a fragilidade ali, o fulaninho ali é... Mas eu... Entendo o que eu tô falando aqui, sempre é aquele time pequeno. Pequeno, sim, claro. Um, dois jogadores e tal, vai alguém, conversa e tal. E você pensa em voltar a se treinar? Não, quero mais não. Vem, rapaz, vem pro Bahia de Feira. Time pequeno não dá não, irmão. Vem pro Camarçada de Feira, pro Camarçada de Feira. Eu trabalhei nesses três times, não recebi um real ainda, botei do meu, pô. Não recebeu dinheiro em nenhum time? Nada. Nada. Tem o curso da CBF? Não, mas eu tenho o curso do Rio, eu tenho o curso de Santa Catarina, porra, toda, que antes de ter o curso da CBF. É? Porra, três times sem um... Conto, velho. Tá maluco, sem um conto ainda botado meu, hein? Tá parecendo eu nesse podcast, vou te falar. Ô, Ronaldo Unidos. Ô, Ronaldo Unidos. Ô, Ronaldo Unidos. Ô, Ronaldo Unidos. Pode ser a sua marca ali na tela. Mas meu gerente não tá trabalhando hoje. Tá de folga. Comentarista. Virou comentarista. Ô, Piscite, o comentarista. O gerente dele é comentarista. Ah, o melhor. O melhor do que tu é. Queria mandar um abraço pra ele, deve estar na praia agora. Mas olha... Eu vim pra cá, Piscite, falei, porra, como é que eu vou fazer pra chegar lá no podcast lá, rapaz? Dirigindo. Vou voltar como? Aí foi o único dia que ele apareceu na loja, eu posso ir com você? Eu não dirijo, eu não bebo não. Falei, pode sim. Graças a Deus. Pode não estar comentando, né? Apareceu na hora certa. Por que você sabe que daqui a gente vai dar uma esticadinha? E eu tô sem pressa. Cara, agora eu vou falar... Tá sem pressa? Sem pressa dele é um problema, hein, meu. Eu não. Aqui qualquer coisa eu vou pra casa, hein, meu. Eu vim fazer esse posto. O Paulo Nunes vai passar pra te pegar, pô. É, pô. O Paulo Nunes queria me desempregar antes de eu jogar, irmão, ali. Amigo da porra. Amigo do caralho. Todo mundo tá de amigo daquele. Hoje, hoje, dessas tretas aí que você teve, existe alguém que guardou a mágoa no coração? Eu? É, dessas tretas todas aí que você faz... Na verdade, eu não tenho mágoa. Mas eu prefiro ficar longe, tá entendendo? Antes no sol do que mal iluminado, né, Juninho? É, pô. É melhor ficar sozinho. Quem é? Quem é? Quem é a entidade? Eu... o árbitro, né? Eu tive uma parada com o árbitro aí que ele... A gente resolveu tudo, conversei e tal com ele, e depois ele começou a falar merda. Aí eu falei, porra, e se eu falar a verdade, ele tá fudido. Tá entendendo? Se eu falar o que eu sei dele, o que ele é de verdade, ele tá fudido. daí eu... Como é o nome dele? Eu não quero nem... Eu não vou nem falar dessa mala aí. Mas é um... Fala, rapaz, que eu tô com um pai de santo bagaceira lá em feira. É aquele que dá com o microfone branco ali? Ali, se você disser o nome dele, em três dias, ele diz o local que vai ser enterrado. E o motivo da doença. É isso. É Godói, Godói, meu amor. Tô falando que esse pai de santo é foda. É foda. Pai disso o quê, pai? É Godói? Tá bom, Godói? Piserável. Caraca, que pai de santo tô rápido, hein? E aí que o microfone dele tá cortado, o foda. Não, só paro aqui por dizendo que o Júnior, meu irmão, no treino, se não tocasse a bola, o pau comia, irmão. Quem? Você? Não, não. Pelo sorriso. A verdade é essa. Eu tô falando aqui no treinamento, se não tocasse a bola, você não gostava muito, não. Agora, eu joguei com um cara, esse cara, se não é esse cara na minha vida, eu acho que eu tava fugindo. O Ailton, que jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou no Flamengo comigo. Esse cara foi um pai no início da minha carreira. O cara me ajudou bastante. E eu queria largar, eu ia largar, eu tava no Flamengo, eu ia largar. Tava puto com o Vanderlei, porque o Vanderlei não colocava pra jogar. E o Ailton foi o cara que me viu. A gente tava no Uruguai, ele foi, buzinou na minha cabeça. quando eu me liguei, eu falei, caraca, vou ganhar salário? E aqui eu ganho não sei quanto. Falei, não, vou ter que aturar essa parada. Eu ia largar mesmo, eu ia meter o pé. E o Ailton, a gente jogando um Flamengo e bota fogo, eu chamei de Lambreu, né? Ele pegou a bola na minha frente, cortou pra lá, cortou pra cá, caiu atrás, ele cortou, tá fazendo graça. E eu, toca a bola, porra. Toca a bola, Lambreu. Toca a bola, caralho! Aí ele pum, falei, porra, quer ficar de palhaçada aí na minha frente, porra? Vou te dar uma porrada, Ele nunca mais... Vou pra lá pra cá, dribando pra lá, dribando pra cá, dribando pra lá, dribando pra cá, e eu atrás na marcação. Falei, porra, toca logo a porra da bola, né? Eu ia pegar meu amigo. Não queria fazer isso. Aí, Junior, eu não jogo bola não, vou avisar logo. Desses craques, eu gosto muito, eu gosto de ver as habilidades em campos. Assim, existe ainda aquele saudoso estilo Garrincha de jogar. E aí a gente chega no Ronaldo Gaúcho, né? Que tem aquela... Ronaldinho? É. O que você acha do Ronaldinho assim? Tá maluco, esse cara aí é... Por que a gente vai pro lado do Ronaldinho? Ronaldinho foi... meio craque, né, cara? Craque. E o jeito que ele jogava, que ele fazia as coisas, parecia que era muito simples, mas pra ele que era simples. Os outros não dá pra fazer, não. Ronaldinho é... Esses caras aí é outro nível, esquece, não é... Isso aí parece que é ET. Né? Você falar de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário... Esses caras é outra parada, é outro patamar, irmão. O maior ídolo do Brasil hoje e a maior esperança do Brasil nas últimas Copas foi o Neymar. Por que ficou faltando assim? Você acha que Neymar conseguiu entregar tudo o que ele podia na seleção ou... Eu acho... Aí é que tá a parada. É... A seleção brasileira sempre tem muitos jogadores bons, né? Muitos jogadores bons. E um ajudava o outro. Hoje a gente deposita tudo em um jogador só, demorava. Eu acho que falta mais jogadores pra ajudar o Neymar. Ah, porque a gente fala assim... A nossa defesa é boa, né? Jogadores que jogam lá na Europa um tempão. Marquinhos, era Thiago Silva, Alisson, um dos melhores clubes do mundo, né? Militão. Mas na hora do vamos ver... É por isso que eu falo, na hora do... Tem que passar o sarofino às vezes, irmão. Um zagueiro não pode ser bonzinho demais. Você tá entendendo? Pô, na hora que... Na hora que precisa mesmo aí nosso time... Aquela encolhida... Você não vê aquele cara comprar o barulho e falar, não, agora fudeu, alguém é comigo. Jogava mais de duro. Hoje a gente tem o Casemiro, cara. O cara que marca pra caraca é o cara que sai pro jogo e tal. E tem que ter mais Casemiro. na seleção, tá entendendo? Não adianta só ter... Pô, é... Só o bonitinho, joga bonito e tal. Não, não. Tem que ter o feio, tem que ter o cara que... Tem que ter o mal, tem que ter... Saudade do Dunga, né? Do Dunga. O cara que bate medo mesmo ali, né? Que impõe respeito. Não é colocar medo, mas é que a galera fala assim, caralho, tá um cara ali que vai ser foda. Não só um, mas tem que ter uns dois, três e tal. Você pega a seleção na última Copa, você tem o quê? Você tem Bruno Guimarães, que é um cara muito mais de construção do que de marcação. Só o Casemiro. Fred, a mesma coisa. Só o Casemiro. Só o Casemiro. Que marca e ainda joga pra caraca, né? O Casemiro é absurdo. Mas essa também, essa onda mundial que o Barcelona faz de... Começa com tic-tac e o time tem que ter a posse de bola. Só os times bons que tem a posse de bola tem que passar por isso e aquilo. Isso meio que também não foi um fator fundamental pra meio que... Globalizar. Globalizar. E acabar com aquele volantão raiz que a gente tinha, por exemplo. Vou falar uma coisa pra você. Eu acho que o futebol tem que ter, às vezes, o chutão. O time do Bahia. Você vê que o time do Bahia não tem essa qualidade toda pra sair tocando a bola lá de trás. Toda não, não é nenhuma. Existe bola lá de trás? Você tá entendendo? É porque todo mundo quer fazer a mesma coisa hoje. Todo mundo quer ser o guardiola da vida. E não é, cara. Não são todas as equipes que têm grandes jogadores com muita qualidade pra fazer esse jogo. Não é? Sair lá de trás. E hoje, você pode ver que o mundo todo joga da mesma forma. Exato. Só que o City da Inglaterra, porra, os caras contratam os melhores, porra. Todo mundo é titular de sua seleção. Porra. Não é? Então não dá pra... O Diniz... É por isso que eu falei do Diniz. O Diniz, ele consegue no Fluminense, que é o estilo dele. e ele vai trabalhar aquilo ali. Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Mas são jogadores que têm mais qualidades. Então dá pra fazer. Mas outras equipes não têm. Então você tem que jogar diferente. Agora, mas é isso. Esse... Eu tava até vendo, se não me engano, foi no último Real e Barça, que o Barcelona ganhou, inclusive. Foi o jogo do Barcelona desde a estreia de Guardiola como treinador pra cá. Foi a primeira partida que o Barcelona teve menos posse de bola do que o adversário. E aí, depois da entrevista, os caras perguntam a Luiz Henrique, né, o treinador, aí falam... Ah, que o Barcelona mudou o estilo do jogo. Ele falou, cara, eu sou contratado pra ganhar. Se der pra fazer o que eu gosto de fazer, o que o clube pede... Luiz Henrique, não o... Chave. O Chave, Chave, desculpe, Chave. Aí ele fala, se der pra fazer o que o clube quer, o que o torcedor se acostumou a fazer, quer fazer o tic-tac, quer fazer o... Controlar o jogo o tempo inteiro com a posse de bola. Massa. Mas a gente sabia que o Real é um time mais leve, mais jovem e que viria com tudo pra cima da gente. Pra que eu vou manter uma posse de bola que eu não vou conseguir construir? Entreguei a bola pra eles e eles não sabiam o que fazer. Aí, tá vendo? Né? Então, tipo, o que eu vejo hoje, eu tô trazendo isso aí, mas pensando em quê? Em relação, por exemplo, ao Bahia, né? Você acaba a entrevista do Bahia, você acaba alguns times, não só o Bahia, alguns times que estão tentando implementar essa posse de bola e o treinador fala, ah, mas a diretoria que é assim, o time que é assim e tal, né? Aí você pega um Chave que treina o Barcelona que... Que jogou pra caraca. Que jogou muito e que pega esse estilo, né? Ele peça a Chave desse estilo do Guardiola. Guardiola. Aí ele chega e fala, porra, não dá pra fazer isso, eu não vou fazer. E os caras daqui falam, porra, não, mas... Mas a gente tem que fazer. Né? E sofre com o goleiro, não sabe sair jogado no bola, erra, o domínio toma gol, o lateral toca pro zagueiro, pro goleiro, toca muito forte, é gol contra. A gente tem visto umas cenas bem bizarras, né? É. E aí entra outra questão. Você acha que também essa falta um pouco também de... Pronto, vou reformular a pergunta. Você... Essa invasão portuguesa tem a ver também um pouco de treinadores portugueses, tem a ver um pouco também com a estagnação dos treinadores brasileiros? Não, eu acho que é... É moda. Ainda não? A gente tem muitos treinadores bons, treinadores jovens bons, que não estão... Não tem oportunidade, cara. A gente tem um monte, uma leva aí. Hoje, hoje o futebol é assim, eu que fui treinador, eu passava a maior parte do meu tempo estudando a equipe adversária e vendo meus jogadores como cada um jogava, o que é que eu poderia melhorar, tá entendendo? O que é que eu poderia tirar daquele jogador que ele melhorasse um pouco mais. Então, você passa a maior parte do tempo estudando, vendo tal, o vídeo, essas coisas e vendo seus jogadores. só que o Flamengo trouxe Jorge Jesus. Flamengo com time do Caraca, os melhores, o Flamengo contratou os melhores, aí todo mundo acha que vai chegar um português aqui e vai fazer a mesma coisa que fez no Flamengo. Não vai fazer porque não contrata os melhores jogadores. e você está vendo agora, os treinadores portugueses estão se dando bem? Nenhum, na verdade. Então, pronto. Mas não criou-se, de repente, um estilo de cada técnico? Antigamente, você tinha o seu estilo de jogo. Então, o técnico, ele escalava com o estilo do jogador. Hoje, cada técnico tem seu estilo de jogo. Sei lá, 3-3, 4-3, virou a matemática, né? Então, eu acho que o futebol deu essa virada. O que você acha nessa opinião? De sair do estilo do jogador raçudo para o jogador atender o estilo técnico do técnico. Entendeu? Onde foi que eu surtei? Foi que eu deixei de ser atacante porque na época eu era atacante do Canaveira Sight, Montenite. Não entendi a risada de vocês três. Seu forte é uma coisa de cabeça, né? É, pô... A bola vinha no peito. Que país era esse aí, Piscito? Não, o Canaveira Sight era o nosso time na época. Então, eu não conseguia me adaptar ao estilo do professor Precedes. Não, mas tem isso também, Piscito. Porque ele dizia, toca pra fora e corre pra dentro. Eu falei pra ele, professor, se eu soubesse fazer isso, nós estávamos campeão. Mas tocar pra fora é você tocar a bola pro lateral esquerdo ou pro lateral direito ou pros caras que estão nas extremas. e você correr pra dentro do campo, tá ligado? Eu saí, pô! Eu dei o rolê fora, dei uma corrida até pegar uma água. Mas eu entendi que era substituição, entendeu? Não dá. Tá igual aquele goleiro que você manda o goleiro sair, sai, 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 e ele sai de campo. Sai de campo. Não é só pegada. Você era o treinador, você falou que gostava de estudar ali e tal, mas você era o treinador que montava seu esquema tático, já vinha pronto de sua cabeça ali, vou implementar tal estilo. Ou você entendia primeiro o que você tinha de material humano pra depois definir seu esquema de jogo? É. Para deus, você tinha que ver o que você tinha na mão. Pra você poder formar o esquema de jogo e o estilo de jogo do time. Eu não posso chegar aqui e querer que o jogador saia tocando se eu tô vendo que o meu zagueiro não tem qualidade pra ele. Tá entendendo? Então, a gente vê o que tem e você, a partir do momento que você vê o estilo dos jogadores, você vai e faz a formação. Mata-mata, Copa do Mundo. Eu aprendi muito com o Tele Santana. O Tele Santana pra mim foi o melhor de todos. Aprendeu muito. Muito. E eu tinha uma coisa assim, eu procurava corrigir as falhas do atleta. Um zagueiro, às vezes o zagueiro tinha muita impulsão, mas não sabia direcionar a bola de cabeça. Aí a gente treinava ali. O cara tinha velocidade, mas roubava a bola e não sabia entregar. Aí a gente treinava. Eu ia fazendo sempre essas coisas. o acerto. Tinha um cabeça de área, o volante, que era muito bom, rápido, que saía pro jogo, mas o passe era ruim. Então, a gente... Você tá entendendo? Você identificava o fundamento ali que ele não tava desenvolvendo, que era fundamental pro jogo dele, e trabalhava em cima? Ele trabalhava em cima. Eu aprendi isso muito com o Tele Santana. Tá vendo, Psy? você tenta, mas tenta ser Psyche, mas você é... Não, Psyche... Ó, Psyche não existe mais. Psyche é só esse. Professor, professor... É Divaldo! É Divaldo é só pro gerente do banco. Ô, Psyche, agora... Qual foi aquela parada lá daquele... Eu vi agora, há pouco tempo, que tava você e o cara, cada um com a namorada, e você... O amigo do paquete. Eu e o Rastra. E qual foi a parada aí? É, a mulher azarôia, velho. E aí? Ia fazer uma chupetinha olhando pro saco, aí eu fiquei com medo. Como é que você... Olha pro lado e passa a língua no outro, que porra é essa? Você queria trocar com o cara? É... Trocar a mulher. Não, é, velho. Porque eu fiquei traumatizado, porque eu tinha uma namorada, a Ananzinha, namorei um tempo, Lanchinho, e Lanchinho, ela fez uma parada comigo com o Raus Preto, que até hoje me traumatizou. Ela botou quatro Raus Preto na boca, Ronaldo. Quatro? É. Mexeu os quadros na língua, fez leco-leco, leco-leco. Olhou pra mim e fez, quer? Eu disse, aham, nunca mais eu quero de novo. Hoje, quando eu estou conhecendo alguém, que eu olho na bolsa dela, vejo o Raus Preto, eu disse, vou terminar. Tem noção, o Raus Preto, de baixo pra cima, de cima pra baixo, seguindo, apanha, 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 E aí, o ceguinho? Ah, o cego, pô, eu fui dar uma, fazer uma participação no futebol aí com os cegos, rapaz. Aí o ceguinho disse, eu falando de filosofia, eu falei do mar, o cego me chamou, eu disse, professor, eu não conheço o mar, as lágrimas, Tiago, vendo esses olhos, assim, o mar, na beira da praia, aí eu disse, arruma todo mundo que eu vou levar pra praia. Trouxe os dois ceguinhos com a mão no ombro, assim, do outro, viram pra praia, aí eu disse, tá acertando no vito frio? Eu disse, tô sentindo, professor, eu disse, então, é a brisa do mar, tá sentindo esse sonzinho? É o som do mar, e essa ali, eu disse, é o mar, aí veio a onda, eu botei isso no rádio, botei a mão pra, aí eles andando na praia, assim, comigo um pouquinho, chegou uma fã pra tirar foto, não é? Se eu tinha uma foto, eu virei, quando eu virei, cadê o cego, Ronaldo? Sumiu, sumiu, vale a Deus, aí eu fiquei doido, liguei pra assessoria de imprensa, o que é que eu faço? Ele disse, véi, se vire, procure o cego, pra começar a procurar os dois, quando eu cheguei numa moto, eu tô ouvindo, assim, no moitinho, assim, atrás do coqueiro, assim, tá ligado? Ai, ai, pode ser, tá porra, o cego é evoluído, Júnior, ainda bem, fica aliviado, que eu encontrei o ceguinho, não vou atrapalhar, aí eu pensei, cego não vê, eu vou dar uma olhada, quando eu tirei a moita, assim, que botei a cara que eu vi, adivinha? Oi, cego fumando maconha, Tiago, vamos pegar, você, aí passava pro outro, pegava na brasa, fazia, sai, 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 e eu passei outra situação, Júnior Baileiro, que eu quase morri, velho, quase morri, Ronaldo, essa pandemia, eu tava em casa, e bateu aquele desespero, disse, preciso comer alguém, você já teve esse desespero, Júnior? Já teve, Ronaldo? Preciso comer, já teve esse desespero? Hein, Tiago? Já teve esse desespero de você dizer, preciso comer alguém, preciso comer alguém, preciso comer alguém, alguém vai me comer, preciso comer alguém, vou comer alguém, vou comer alguém, aí eu saí de casa, disse, não, peguei a bicicleta, comecei a andar, aí cheguei na barraca, tinha uma loura tomando uma loura bonita, tomando água de coco e chorando, eu fiz, oxi, eu já ouvi de tudo, mas uma cidadã bebendo água de coco e chorar, é a primeira vez, aí eu falei, pra dar um acolhimento, senhora, tudo bem lá? Deveu a beira da praia, sentaram, vindo no mar, conversando, daqui a pouco eu falei, você não quer ir em casa não? Ah, já é meio dia, vamos almoçar, eu disse, eu vou almoçar, seu Tiago, seu Juninho, a loura aí, eu fui fazer a comida, quando eu comecei a cortar a cebola, que eu olhei, a loura passou de um baby doll, curtinho, aí eu olhei assim, perto de mim, pra apanhar a pá no lixo, baixou assim, a pá lá embaixo, ela baixou, eu não aguentei, toma-me love, love gostoso, love na cozinha, e eu sou pequenininho, ela me botava sentado na pia, eu apoiava as panelas, e batia na outra, e eu disse, toma, pau, pau, ela disse, eu gosto de sofá, eu fui pro sofá, rapaz, na posição mata-galinha, que a gente tava ali, tudo apaixonado, tudo louco, você nunca vê essa posição não? O Ronaldo já vê essa posição não? A mata-galinha? Poxa, que pacuão! Gostoso, mas já tava pra chegar em frente, sentando de orgasmo, de prazer, daqui a pouco eu vi a porta fazer, e isso, o corpo é inteligente, numa situação dessa, que a porta abre, o cu trava, o cu trava, eu disse, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, aí eu olhei assim por baixo, um coturno, aí fui subindo assim a farda, estava escrito, Snipe, tiro de longo alcance, que eu olhei o brother assim, com uma pistola fria na costa, ele disse, você gosta de comer a mulher dos outros da desgraça? Eu disse, calma, calma, eu vou lhe matar, eu disse, calma mulher, calma amor, calma amor, não é disso que você está vendo, não é disso o que? eu disse, vamos fazer um trato? ele disse, vamos, qual é? eu disse, o senhor não vai me dar um tiro, vai comer o cozinho virgem, eu não conto para ninguém que você é corno, e você não espalha que eu sou viado, tá? Estou vivo, graças a Deus, que é melhor estar vivo menos umas pregas, do que estar morto com as pregas tudo, Júnior. Ô Júnior, recebi aqui, João Costa Almeida, pedi para você mandar um abraço aí, para a galera do comando, lá de Feira de Santana, viu? A galera está acompanhando aí, a galera do, a galera do BG. Abraço, João, meu irmão, daqui a pouco a gente está na área, se preparem, que a noite vai ser longa. Rapidinho, cadê o Uivo, pai, de Júnior? E para o Aldo, não veio o Uivo, Tem presente? Aí, desenrola também, tem brinde, tem brinde também. E deixa o Júnior, pode ter a galera ali. Pega ali, aí ele vai chorar, aí ele vai chorar, aí ele é seu fã. Ele é famo? Vai chorar. É coritiano e é seu famo. Beija, beija, dá um choro. Tacante, mas sou fã também. Pode pegar aí, dá uma olhadinha aí. Aí, sabe o legal desse podcast aqui, irmão? É a sua garrafa. É a sua garrafa. O caminho é longo até feito. O Uivo é afrodisíaco, meu amigo. É? É afrodisíaco. É mesmo? É. Tiago nunca fez menino, tomou Uivo, fez dor de alveçó. Gêmeos. Caraca, ó. Eu já ia pedir a caneca, você pediu. Por favor. É isso. Cadê a caneca de Ronaldo? Eu levo essa aqui mesmo. Ah! Tá daí mesmo, já foi. Ronaldo, Ronaldo tá aprendendo muito com você, viu? Rápido no gatinho. Eu aprendi... Eu aprendi uma onda ontem, viu, com você, mano? Aquela que você levava o pito da bola lá pra desencher e tal. Ah! Nesses jogos que eu vou, nesses eventos? Você vem atrás de uma bola, né, irmão? Sim. Tem muita bola nesses eventos que eu vou, esses jogos que... É, lá no City tá faltando as duas lá. Aí eu sempre levo um pito, um birrozinho pra esvaziar a bola. Sempre tem bola pra caralho. Eu falo, não, vou levar pro meu filho. Cabo é pro baba, tá ligado? É justo. Ô, Júnior, se você pudesse escalar uma seleção dos seus sonhos, claro, como você ali na zaga... Claro que eu ia... Tô maluco. Você é você, peraí, ou você é professor, ou você é jogador. Qual seria a seleção dos sonhos hoje pra disputar a Copa do Mundo, na sua opinião, assim? Hoje, se você pudesse escalar. Desses jogadores atuais? É. Ou do passado tudo, não? Eu vou complicar dos atuais. Passado é mais fácil. Aí, ferrou, irmão. Estou aí. No momento... O treinador é Renato Paiva. O treinador seria... O Jesus. Jesus, em vez de treinar a bola, casou, foi embora. O treinador seria o... O árbitro seria Godói, da final. Nossa, meu Deus do céu. Olha, fica falando seus nomes não, que isso é trás de vida. É, acorda, acorda. Fala o meu nome. Não, não, pode facilitar. Eu vou falar uma parada pra você. Hoje eu não sabia... Tá tendo uma reformulação muito grande, né? Eu não saberia escalar a seleção hoje. Mas uma seleção... Da época dele. Dos caras que você jogou. Os caras que você jogou. Se você puder se montar 11, com você ali comandando a zaga, quem seriam os outros 10? Alex vai ficar chateado, se não tiver o nome dele, a vez é logo. Seria... Paulo Nunes também. Tafarel. Tafarel, Tafarel. Jorginho, lateral direito. Aldair e eu, Roberto Carlos. Eu colocaria... Eu colocaria... Dunga. César Sampaio. Boa dupla. Colocaria... Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Tafarel. Fenômeno e Baixola. São caras da desgraça. Agora Alex vai ligar chateado. Alex vai ligar. Cadê eu, desgraça? De novo. Mas isso aí são os 11. Tem os reservas. Levar de mundo no banco? Passou pelo pau do canto. Calma. Pô, não deixou molhar o bico. Pô, que massa. É muito bom conversar com vocês dois, Ronaldo e Júnior. O Éder também participou assim. Pra mim é muito legal porque é conversar com ícones, com ídolos e com referência. Ronaldo é uma referência pra mim muito grande. Meu parceiro, que tá sempre colado comigo. É uma honra estar... Trabalho com o Ronaldo. E Júnior, porra, Júnior, eu sou seu fã. Eu falei pra você, não falei? Tô maluco. O Sérgio de Baixola, eu sou seu fã, desgraça. Na verdade, eu, quando vi o Piscite, eu falei, caraca, é o cara ali, maluco. Cheio de dívida. Eu passo na porta do Bradesco e a gente faz assim, é Divaldo. Ai, tô malagando a porra! Se me ligasse no meu, eu digo, Santander? É você, Santander? Mas é isso. Acho que a vida é colecionar boas amizades, boas imandades. Porque, na vida, tudo é passageiro, menos motorista e cobrador. É, né? Já era o moço. Pô, eu tô achando que ele tá falando sério. Eu tô aqui focado na parada. Filosofia na veja, Júnior Baiano. Mas é isso. Essa brincadeira são duas horas e... O quê? Dez minutos ali de papo já chegando. É, passou muito rápido. A gente só secou uma cervejinha. Duas? Duas cervejinhas? Duas, duas, pô. Mas não abriu uísque, pô. Duas doses de cachaça? Duas doses de cachaça. Caraca. Podia... Aí a galera vai falar esse júnior de Bahia, não. Cachaça, sério. Mas eu não sou, não, hein, galera? É porque eu tô aqui na parada e... A Bahia é muito quente. É. E bebeu cachaça. Outra coisa, cachaça é quem produz. Agora, há pouco tempo eu viajei e fui pra Rússia. Caraca, tava menos cinco. Eu gosto de frio. Porra. Me dou bem no frio. Eu gosto de frio. Eu não gosto de calor, tá ligado? Esse baiano... Esse baiano que é... Que mora no Rio, não gosta de calor. Quer de feira, quer francesa, frio, como a porra Fred Santana. Aí fui pra Rússia, tava menos cinco, nevando. Eu falei, agora eu tô em casa. É porque você bebe um vinhozinho, né? Um vinho, um whiskyzinho, pá, né? Vodkazinha? Não, é bom. Não, vodka não, cara. Vodka dá uma parada do esquecimento que você não lembra nada. É, um amigo meu tem isso. Cachaça mesmo, seletra. É. Eu sou seletra também, ó. Olha o Ronaldo de China, pessoal. Quem gosta? Você. O que que é isso? Eu tenho um tio que ele disse aqui em casa, meus três filhos, todos os três assim, muito diferentes. O primeiro é gay mesmo. Peguei. O segundo, só quando bebe. Eu disse o terceiro, só quando é bebo. Vou falar uma parada. Pelo menos a gargalhada aqui é certa, irmão. Tá maluco? Eu nunca dei tanta risada da minha vida como hoje. Porra, Piscito. Piscito, eu sou seu fã, irmão. Sério mesmo. Sério. Boa. Olha o que seria de mim. Olha o que seria. Meu irmão, meu irmão. Satisfação. E ele quer abrir o uísque ainda. É, vai rolar. E a produção disse, Edvaldo, não beba. Oi. Porque você bebe. Acho que eles estão me colocando como o bebo transtornado. Não beba, pra você não esquecer o nome dos entrevistados. Jefferson tá ali. Mas o nosso pódio, ele é feito de amigos. Assim, a gente conversa muito com o Tiago. O Tiago é pro ajudador, é um líder. Eu só sou coadjuvante na história. E a gente gosta muito de receber amigos. E bons amigos. E te garanto, é essa energia que faz a gente produzir o próximo, vir pra cá, trabalhar, trazer cada vez mais. Porque é muito importante ter vocês aqui. Pô, Júnior, você não sabe como eu tô muito grato, assim. E desejo no seu aniversário que você possa, toda vez que pensar e ficar triste, lembrar do sorriso do seu filho. Ah, vou lembrar do Piscite. Lembra de mim, essa porra. Piscite Mota. Se vier mais um, pode batizar de Piscite também. Se tiver mais um filho aí, bota o nome Piscite Mota. Eu resisto. Vai ser igual aos caras que têm jogadores de futebol como ídolo, né? Que colocam o nome do filho, né? Essa pegada. O Alexandre Pires colocou o nome do filho, Arthur, né? Em homenagem ao Zico. Ao Zico. Eu não conheço ninguém que botou o nome do filho Amaral, em homenagem ao Amaral. Ai, 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 ai. Por que não bota? Amarazinha é meio mal, velho. Adora, Amaral. Eu falei com ele ontem, por aqui não fiquei parecido. Falei com ele ontem. Quero você aqui, Amaral. Vem, pô. Amarazinha, gente boa. Rezeia demais, velho. Amaral, rezeia demais, velho. E Amaral, foi através da... É o quê, rapaz? O quê, velho? Do filho de Aluísio Lapa. É Rogério Senne. É Rogério Senne. Rogerinho. Você jogou com o Rogério? Não, na verdade, o Rogério jogou comigo. Ah, não, tudo bem. Você, mas... Cuidado, é porra. Agora entendi. Quando eu cheguei no São Paulo, o Rogério era... Era a reserva do Zete. Zete? Puta goleira. Puta goleira. Quem bebe mais? Você ou Chulapa? Eu não bebo, cara. Eu degusto. Pra você ver aqui, a gente... Legal. Aí o Teotávio Maceió, o cara disse, Piscite, o Chulapa mora ali, e eu digo, faça a volta. Faça a volta. Pelo amor de Deus. Não, mas que... Vou falar uma parada pra você. Eu gosto, acho ele incrível. Cara maravilhoso, eu quero a Luísa. Gente boa, humilde pra caraca, alegre pra caraca. Você não vê tristeza no Luísa? Trazer ele aqui, né? Estamos aqui pertinho. Ele tá... Alagoas? É, tá perto de 800 quilômetros. Foi, cara. Diga a ele que o Danoninho tá garantido. E o Carnaval, ele ficou aqui. Ah, nós não sabia. Tava aí no Carnaval. Ele vindo na Bahia, pô. Tem uma família aqui. O Danoninho dele tá garantido, hein? É, vem aí. Nosso Danoninho é assim, ó. Nosso Danoninho é da SAMU. Mas é isso, Pistão. Júnior. Vai, rapidinho. Júnior, quem você indicaria? Pra quê, rapaz? Pra ser o nosso próximo entrevistado aqui na Bahia. Quem eu indicaria? É, é. Da sua turma, assim, que você gosta, diz, pô, tem um cara que precisa vir aqui contar umas histórias. Porque, incrivelmente, eu falei com o Preto Casagrande no dia. E já tinha um pedido antes, né? A gente já tinha conversado com o Éder e com o Ronaldo. E Júnior foi. Aí ele falou, não, Júnior Baiana disse, falou o nome. Aí você falou, aí, quem você indicaria? Marcelo Ramos. Porra, Marcelo. Marcelo Ramos. Cara, monstro. Onde? Ele tá morando aonde? Em Tiga? Mora aqui, mora aqui mesmo. Mora... Lá de Freitas? Não, na... Na Barra. Marcelinho, você tá falando? Marcelo Ramos. Ramos. Atacante? É Marcelinho, rapaz. É Marcelinho. Porra. Atacante. Bora lá, vai. Teu muita alegria, Bahia e Cruzeiro. Nossa, tá maluco. Tá maluco. Ali é outro cara chato, cara. Teve uma vez que eu pisei no Marcelo sem querer, cara. Palmeiras e Cruzeiro. E eu tava com uma tarraxa grande, mano. Ah, foi sem querer mesmo? Sem querer. Marcelo é meu irmão, cara. O Marcelo não sei o que parado, correndo atrás dele, eu pisei. A graça dele não aconteceu nada. Ele olhou assim pra mim com uma cara... Sério. Eu falei, caralho, o Marcelo ficou bolado, puta. Aí acabou o jogo. Falei, vou passar lá no hotel depois pra gente tomar um gelo. Claro. Porra, Malu. É, velho. Se um gelo não resolver, só o judiciário... O judiciário na causa. Vamos lá, Marcelo Ramos, meu irmão. Então, Thiagão, vamos correr atrás do meu irmão. Vamos conversar com ele, vou chamar ele lá. Marcelo é muito boa. Cara, incrível. É, gente boa pra caraca, velho. Gente boa. Viu? Mas é isso aí, irmão. São duas horas e quinze minutos. Vamos chegando ao fim. Vou pedir pra Ronaldo agradecer. Vamos por parte, vamos por parte. Jogarinho? Deixa eu agradecer primeiro aqui. Porra, trazer Junho do Baiano aqui. O Piscite já falou bastante. Do sentimento da gente em conseguir trazer você aqui. Foi muito bacana pra gente. Porra, velho. Trazer um cara de Copa do Mundo, irmão. Não é pouca coisa. O cara ídolo do Flamengo. Infelizmente, não conseguiu passar aqui pelo nosso futebol baiano. Mas um cara que... Como eu tinha falado até nos vídeos, quando a gente começou a anunciar você. É um cara que eu tinha certeza que ia render muita história. Que ia contar muita coisa bacana. E uma história de vida... Um show de bola, assim. Volto aqui a reforçar meus pêsames pela perda de seu pai. Então, que Deus possa confortar você e sua família. Você tem seus filhos também agora aí? Eu cinco. Cinco? Cinco bacana. Cinco. Quer um conselho? Faça mais dois. Sete é o número da sorte. Quer que eu indique? Vai de cara? Depois passa no zap. Não indica loira, não. Aí tem um cara saindo do restaurante conversando com um amigo. Diz, rapaz. Não dá mais essa mulher, velho. Não dá mais a mulher. Pô, bicho. A mulher... Bota a paléia em cima de mim. Eu vou separar. Aí na porta eu me digo assim. Quer uma indicação? Aí eu me digo. Olha isso que é. Contrata o advogado de mim, mulher. Olha como é que eu tô hoje. Esse é bom. O advogado do Amaral. Do Amaralzinho. Quase que o Amaral... Quase que o Amaral fala assim. Não, foi ela que jogou futebol. Não fui eu, não. Tomou tudo. Marriu, marriu. É isso. Júnior, muito obrigado mesmo, velho. Foi uma honra ter você aqui. Foi muito divertido. Muito bacana. Muito informativo. Histórias espetaculares. E não é todo dia que a gente tem um cara de Copa do Mundo aqui com a gente. Primeiro, vou me inscrever no canal. Sim. Tá aí mesmo. Cadê os cabelos? Você vai lá dele aí, meu irmão. Ô, galera. Eu nunca fui num podcast como esse, irmão. Show de bola. Divertido pra caralho. Claro que a gente fala das coisas da vida, do futebol, do trabalho. Mas, assim, feliz pra caraca. Eu sou fã desse cara aqui. Fã, fã mesmo. Sério. Quando o Ronaldo falou, eu falei, tá maluco, pode marcar. A gente vai lá, sim. Obrigado também. Recepção aqui maravilhosa. Só vou embora mês que vem, se quiser me chamar de novo. Vou chamar o Edmundo. É caruru, né? Vou chamar ele Edmundo aqui pra te bater o papo aí. E ainda falta abrir o whisky. Eu já sei onde nós vamos abrir esses whisky, né? Acho que eu já sei. Eu tô pronto. Tá pronto? Tô pronto. Tá pronto? E tá sem pressa. Você, Ronaldo, brigadão por ter vindo aqui. Obrigado, meu irmão. Espero que tenha se divertido também. Viu? Viu, meu irmão? Foi mistré, viu? Me mistré hoje. Foi mistré? É. Tá nervoso. Hoje a gente tem uma novidade pra você. A gente quer convidar você pra um programa especial, você e Ed. Pra gente fazer... Porque a gente sabe que atleta, a gente tem jogadores, traz surfistas, mas a gente não traz o boleiro, o torcedor, o cara que tem um time dele, o cara que fofa. Que tem um time, tem um campo, tem um bola, tem um árbitro bom pra caramba também. É o Godoy? Não, é o Godoy. Olha essa porra da azar. É a primeira coisa que a gente fala pro Apo, torna a dúvida, dá pra casa. Dá pra casa. Lá é assim, lá a gente não pode perder, não. É. Mas satisfação enorme, cara. Obrigado por tudo aí. Só tinha artista aqui, me senti um meia boca na gíria do futebol, né? Mas satisfação grande aí. Vocês estão de parabéns. Agradecer ao Baiana aí, a fera por ter vindo. Daqui a pouco tem um pós-jogo, é o que mais interessa. A hora do gelo. A gente vai levar tudo. Me senti, velho. Sempre uma honra ter você aqui na bancada comigo, vai. Trazendo esse toque divertido, leve, pro nosso bate-papo aqui com os nossos convidados. Sempre. E se te morta, né, irmão? Não tem mais nada. É, eu que agradeço, pô. Esse cara trabalha comigo, eu sou a senhor, já há mais ou menos uns 10, 12, 16 anos, assim, pô. Aumenta rápido 10, 12. É de 2 em 12. É porque tem muito tempo. 10, 12, 16. É verdade, no tempo de carreira, a gente tá aí. E é um cara que nunca soltou a minha mão. E isso é muito importante hoje, você ter amigos que trabalham com você, que estejam de mãos dadas com você sempre. E no momento que tudo se for, o Tiago me ligou, véi, conte comigo, eu tô colado com você. Então, assim, pra mim é sempre uma honra fazer esse programa com você, levar essa diversão pra casa de forma diferenciada e perceber o seu crescimento cada dia mais como apresentador. Fode do pódio aqui na Bahia, desgrava! Mas eu vou mudar uma caneca. Ô, Tiago, deixa a caneca, Ronaldo, aí. Aí te desenrola, aí te desenrola. Dei a caneca aí. A da mão dele já é dele. Ele quer dar a caneca a você, Ronaldo? Não. Me dá o caneca aqui, a produção, porra. Ele não se desenrola, não. Ele é ele. É, não, vai levar essa. Já tá na mão dele a caneca. Lá nele. Passe a unha, Ronaldo, passe a unha. Lá nele, qual foi? Tiago, é casado? Ainda não, viu? Porque você disse que não solta a mão dele de jeito nenhum. Achei que no dia do casamento você tinha entrado com a mão. É possível. Aqui não pode dar um vacilo. É, que quem menos anda, voa. Levei um a zero mesmo. A caneca tá dentro da mão dele. A caneca tá dentro da mão dele. Passe a unha. Passe o dedo, passe o dedo pra perceber a caneca. E, pô, faz isso. Você que tá em casa aí, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Vamos chegar lá. Muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse bate-papo divertido com o Júnior Baiano. Cara incrível. Ronaldão aqui, cara incrível. Pedir pra você de novo, se inscrever no canal. Não faz que não o Júnior Baiano não, que não se inscreveu ainda. Ó, galera. Quando eu sair, sério, alívio. Se inscrever. Se ele levar o uísque, ele se inscreve. Se me der o uísque, eu vou inscrever. Se não me der. É ficha? É ficha? É ficha do papel, pô. Se inscreve no canal. Deixa o comentário. Deixa o like. Compartilha com seus amigos, com seus familiares e todos os grupos do WhatsApp. E, antes de tudo, agradecer ao Uivo pelo licor. Tá sempre aqui com a gente. Agradecer a galera. Vou até mostrar aqui. Porque a galera, ultimamente, parece que o país tá em crise. Ó, a galera do Papa Pizza aí, mandou duas pizzas maravilhosas pra gente aí. Brigadão, Diogo. Brigadão, Papa Pizza. Eu só fiquei triste com o Papa Pizza uma coisa. O que foi? Cortou aquela brisa fininha. Não deu nem pra babá. Valeu, Diogão. Agradecer ao Bahia Cash aqui, esse espaço maravilhoso, esse estúdio incrível que a gente faz todas as nossas gravações, né? E lembrar vocês também o seguinte. Além do Mais Um Gol, todas as quintas-feiras a gente também tem o Mais Um POD, que é o Psyche Mota, que é o POD Delas, onde elas podem tudo. É o POD Problema. É o POD Problema com as Gabs. Tem também os Vídeos, né? Duas vezes na semana a gente tem Vídeo. Tem o Mais Um Dance também. Então, a Mais Um Filme está de volta com tudo, com muitos produtos, com muita coisa bacana pra te entreter a semana inteira. E como o Psyche gosta de dizer, a gente não é televisão, não. Que dia que a gente folga, velho? Domingo, porra! Agradecer aqui a Jefferson, nosso produtor incrível aqui. Fica aqui buzirando no nosso ouvido. Nelson Aguiar. Nelson Aguiar, nosso... É, Nelson é um pouquinho de tudo, né? Ele é Nelson Xavier. É, o Xavier é do... Aquele careca do... X-Men? X-Men. Parece mesmo, a porra. Agradecer a Nelson, agradecer a Eder que veio aqui. Agradecer a Everton Santos, nosso produtor também, tá? E nosso técnico ali, aquele churrasco do Rio, aquele cara que estourou. Valeu, churrasco. Agradecer a toda a equipe do Balacast, tá? Vai o bigodão, hein, cumpr. É, largou o bigodão ali, tipo o Fred Mercury. Ele bigodão. Ali, se tiver uma blitz da PM, tem uma baculeja. Agradecer aí a Elias Goldman, que veio aqui acompanhar a gente em loco aqui no estúdio. Aí é das antigas, né, Tiago? Aí é das antigas, aí parceirão das antigas mesmo aí. Eu era menino ali, eu já era coroa. A barriga já foi menor, viu? É, tá grave, Tiago. Foi pandemia. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar a gente. Toda quinta-feira, mais um gol ao vivo pra vocês, tá bom? E, lembrando, daqui a pouquinho mais tarde tem corte do nosso programa Júnior Baiano. Várias resenhas aí insanas pra você, tá bom? Galera, se inscreve na parada, compadre. Muito obrigado. Mande um beijo pro Rio de Janeiro, a galera do Rio. É, velho, porque... É o Ferenci do Rio. É, pô. É o Baioca. É o Baioca. Manda um abraço pro amigo meu, que tá no Bangu 11. Aquele beijo, mano. É isso, galera. Lá eles. É isso, galera. Esse é o Mais Um Gol. Piscite Mota, eu, Rafael e Tiago. Estaremos todas as quintas-feiras com vocês. Brigadão. Até a próxima. E se inscreve nessa porra, viu? Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.